Os cães raivosos, na presença do dono, latiam indiscriminadamente para a menina assustada que, em lágrimas, não podia fazer nada. Ela perguntou ao conde para que era tudo aquilo, mas ele repetiu que estava pronto para fazer tudo pelo bem da família e, por isso, agora seria melhor que ela ficasse quieta e morresse. A criança, apavorada, só queria fugir o mais longe possível, mas, é claro, ninguém ia deixá-la escapar. Um momento antes da pior coisa acontecer, ela acordou, percebendo que era mais um pesadelo. Reunindo seus pensamentos, ela se levantou e, apontando com o dedo, disse seriamente, eu vou pegar. No entanto, nada mudou, e ficou claro que ela não conseguia pronunciar a palavra claramente, o que a preocupava. Afinal, já se passaram cinco anos e ela nunca aprendeu a falar claramente. Mas a menina não tinha intenção de desistir, então gritou com todas as suas forças que o conde Evelyn era um criminoso desprezível. Num momento, ela, com curiosidade infantil, começou a dizer que moedas de ouro eram muito bonitas e, portanto, pediu dinheiro para a educação. O nome da menina era Mia Evelyn, e poderia parecer que ela era obcecada por dinheiro, mas, na verdade, ela só queria salvar sua vida. A heroína entendeu que nenhum ouro brilhava para ela, preferindo morrer de fome, mas hoje ela seria descoberta. Ela nunca saía daquela porta, e, portanto, ninguém podia salvá-la. A criança vivia na mansão Evelyn, embora ela mesma mais parecesse um fantasma, e a única coisa que lhe restava era suportar. Não havia outra saída, mas muito em breve dias importantes chegariam, e por isso ela começou a praticar a pronúncia das palavras necessárias. A criança selada não era qualquer uma, na verdade, ela era filha da Virgem Santa Arina Evelyn, a nona filha de um deus e seguidora da religião Eliala, praticada por metade dos habitantes do Império. Um anjo chamado Narin vivia na região do paraíso e possuía poder sagrado. Ele dava proteção a pessoas especiais chamadas Virgens Santas e Cavaleiros Santos, e todos os seus descendentes diretos nasciam com cabelos deslumbrantemente prateados. Graças à sua mãe, a família Evelyn conseguiu acumular enorme riqueza e poder. Certa vez, uma mulher apareceu em casa grávida e, por mais que fosse questionada, não mencionava o nome do pai. No entanto, o segredo foi revelado quando a menina nasceu com cabelos negros como Breu. Cabelos escuros eram uma distinção especial daqueles que usavam força brutal e um símbolo dos demônios, inimigos de Naropa. Imediatamente após seu nascimento, a criança foi escondida em um quarto secreto e a mãe morreu logo depois de uma doença. A outra metade da população do Império professava o culto dos demônios, mas a família Evelyn, onde nasciam as Virgens Santas, não podia aceitar tal religião e, por isso, começaram a culpar a criança recém-nascida, que desde o nascimento recebeu apenas ódio por todas as desgraças. Assim, os sonhos da família Evelyn desmoronaram após o nascimento de Mia, e ela se tornou uma párea. Uma vez por dia, uma criada vinha trocar suas fraldas e, uma vez por semana, o mordomo a ensinava a escrever. Portanto, a criança, perfeitamente ciente da situação em que se encontrava, decidiu sair para não morrer, embora não soubesse para onde ir sem dinheiro. Seus parentes sempre a lembravam sobre dinheiro quando a repreendiam às vezes. Muitos recursos foram destinados ao suporte humano, mas, por algum motivo, deixaram Mia viva. Ela descobriu o motivo no início deste ano, em seu aniversário. Naquela ocasião, sua tia veio vê-la pela primeira vez em três meses para descontar toda a sua raiva na infeliz criança. A mulher fez Mia repetir que ela matou sua mãe e que a mãe morreu por causa do seu nascimento. Quando a criança repetiu, a tia confirmou com satisfação, depois entregou um papel e a fez escrever isso. Foi assim que Mia aprendeu a primeira lição. O mordomo inculcou em sua mente que ela não tinha sobrenome. Ela foi forçada a escrever insultos repetidamente e a pensar que não deveria ter nascido e que deveria apenas morrer. No entanto, a criança queria viver e, naquele momento, a única coisa que ela queria era ver sua mãe. Desmaiando de impotência, ela caiu em um sono profundo. Tudo era tão realista que nenhuma imagem foi apagada de sua memória. Cada um dos quatro sonhos começava da mesma forma, especificamente após o seu aniversário. Ela foi tirada do quarto, recebeu uma cama normal e roupas limpas, e começou a seguir todas as instruções da casa, pois não queria voltar. O primeiro sonho foi um verdadeiro horror. Ela foi secretamente autorizada a comparecer a uma recepção na capital, embora tivesse que esconder seu cabelo escuro sob uma peruca. Apontando para um garoto, a tia ordenou que ela se aproximasse e entregasse um copo a ele, dizendo que a bebida era muito útil para a saúde. O nome do garoto era Bel Dung, o arquiduque de Dung, opositor da religião alala e núcleo do culto dos demônios. Era necessário refletir, pelo menos uma vez, sobre por que ela foi instruída a dar um copo ao segundo filho dessa família. A criança entregou o copo, e ele aceitou o presente com prazer. Logo após beber um gole, o garoto caiu morto. Alguns meses depois, Mia descobriu o que realmente havia feito. De repente, uma guerra em larga escala eclodiu para vingar Abel. Os seguidores dos demônios, liderados pela família Dung, pegaram em armas e declararam guerra a todos os adoradores de El. Em resposta, a família Evelyn, os cavaleiros santos e os sacerdotes do templo entraram em confronto. No final, a menina descobriu que, por algum motivo inexplicável, seu próprio tio a usou para provocar uma guerra. Foi terrível, e por isso a criança deixou de chamá-lo de tio, passando a referir-se a ele apenas como Conde Evelyn. Mesmo após o ocorrido, Mia continuou presa por muito tempo, e seu sonho terminou no momento em que ela não podia mais fazer planos. Felizmente, o sonho continuou. O arquiduque de Dung, ao encontrá-la, declarou que ela era sua filha. Era difícil acreditar que sua mãe havia amado seu inimigo. Ficou claro que o Conde Evelyn a estava escondendo para que ela não pudesse encontrar seu próprio pai. No entanto, a ignorância de toda a verdade não mudava o fato de que ela matou seu meio-irmão com suas próprias mãos. Esse foi o fim do primeiro sonho. No segundo sonho, ela parou de seguir as ordens e, muito em breve, tudo começou a mudar. O Conde a matou e deixou um cão de caça mutilar seu corpo sem vida. Após isso, jogou seu corpo no portão principal de Dunder, o que também provocou a guerra. O terceiro sonho foi mais ou menos comum, e nele, Mia provocou os servos da mansão que a odiavam, e eles começaram a jogar água nela no dia da recepção. No entanto, a menina conseguiu encontrar um momento oportuno para fugir, iniciando assim sua vida errante. Ela não podia ir a um abrigo, pois sua família a encontraria imediatamente, e, para se misturar a um grupo de moleques de rua, era muito pequena. Após enfrentar muitas dificuldades, encontrou um comerciante de quem aprendeu a trabalhar. Ninguém poderia imaginar que ela era herdeira de uma família secular, e, com o tempo, conseguiu se tornar gerente responsável pelo caixa. No entanto, no fim, acordou pequena novamente, percebendo que era um sonho muito longo e cansativo. Quanto ao quarto e último sonho, foi um pouco estranho e muito curto. Por algum motivo, chamavam-na de Mel, um nome que soava muito agradável aos seus ouvidos. Ao acordar, começou a entender o motivo pelo qual seu pai a valorizava tanto, sua mãe morreu por causa dela, e, portanto, a heroína se certificou de que tudo era uma armadilha e que nada de bom poderia acontecer a ela. Mas, por um momento, pensou que isso poderia ser um futuro real, talvez lhe fosse permitido escolher um caminho no final do qual ela poderia sair de lá. O plano era simples, contar ao pai sobre os pensamentos malignos de seu tio, na esperança de que ele ouvisse suas palavras, já que estava em conflito com a família Evelyn há muito tempo. Depois, pedir uma recompensa pela informação. Nos sonhos, o pai não mostrava ódio, e, portanto, ela poderia pedir dinheiro em vez de educação. O próximo passo seria solicitar proteção ou encontrar pessoas capazes de lhe proporcionar segurança e, no final, com o dinheiro recebido, encontrar seu caminho na vida. A menina estava confiante em seu plano, afinal, já havia praticado sua pronúncia. Então, se os demônios realmente tivessem seu próprio Deus, Mia rezava para que seu pai fosse um homem bom. Após algum tempo, ouviu o som das fechaduras sendo abertas atrás da porta. Finalmente, aquele dia chegou. Como esperado, o conde ordenou que ela o seguisse, pois agora viveria em outro lugar. Todos os seus sonhos começavam com a saída dali, e, portanto, era hora de escolher um caminho, embora já tivesse passado por isso antes. O quarto ainda a surpreendia, a cama era muito macia e o ambiente não era frio. Se nos basearmos no primeiro sonho, Mia deveria se sentar ao lado de sua tia à mesa de jantar, mas já era noite e ela ainda estava no quarto. O motivo disso foi a histeria da menina quando tentaram trocar suas roupas. No final, os donos ordenaram que a deixassem para que ela tivesse um tempo para se acostumar. Felizmente, até agora todos os eventos coincidiram com o terceiro sonho, e, após algum tempo, ela continuava a se adaptar. A empregada deveria trazer comida para Mia, e ela precisava se comportar de forma casual com ela. Dessa forma, a empregada decidiria jogar água nela, e Mia, aproveitando o momento oportuno, conseguiria fugir e correr diretamente para seu pai. Embora ele fosse considerado um terrível arquiduque demoníaco, Mia acreditava que ele não expulsaria sua própria filha. Depois de algum tempo, uma empregada entrou no quarto, e era a mesma que Mia havia mordido ao tentar trocar suas roupas. Essa pessoa sempre atormentava a menina em todos os sonhos, vigiando-a e trazendo comida absolutamente intragável. Agora, a comida não era diferente daquela dos sonhos. Não valia a pena comer sob nenhum pretexto, especialmente porque não havia talheres. Com uma fome terrível, ela tinha apenas duas opções, comer ou comer à força. Mas, no terceiro sonho, as coisas foram diferentes, então a heroína ordenou que a alimentassem, caso contrário, contaria tudo ao conde. A empregada não teve escolha se não trazer talheres, mas Mia não permitiu isso e ordenou que a alimentassem com as mãos. Quando recebeu várias recusas, a criança apontou que ela não estava fazendo bem seu trabalho e, por isso, ordenou que varresse, refizesse o trabalho e batesse antes de entrar, caso contrário, o conde saberia de tudo. Mia sabia muito bem que o conde deveria aparecer em breve e, portanto, precisava usar esse momento. A empregada, em resposta a tal insolência, começou a apontar que Mia era um verdadeiro demônio, e era óbvio que ela era uma cria de um demônio. A heroína tomou essas palavras como um desafio e começou a chamar seu tio com todas as suas forças, e sua boca foi imediatamente coberta, como esperado. A mulher não queria ser pega, o que significava que esse bullying era ideia dela. Era evidente que a empregada não gostava de receber ordens da criança, mas agora o principal era que ela jogasse conforme as regras necessárias. Quando Mia indicou que ela seria demitida, a mulher não suportou essa vergonha e começou a chamá-la de criatura suja, perguntando se ela achava que pertencia a Lee, se já era chamada de Mad. Era improvável que isso durasse muito tempo. No entanto, Mia manteve uma expressão inabalável, entendendo perfeitamente que isso não duraria muito. Num momento, outra empregada anunciou que o conde estava se dirigindo ao quarto, e isso fez a menina rir alto. Nesse momento, a comida foi deliberadamente derrubada no chão e o conde queria saber o que estava acontecendo ali. Mia, sem perder a compostura, apontou para a empregada insolente e declarou que ela havia ordenado que Mia comece com as mãos e, se recusasse, ficaria tão careca quanto seu tio. No final, os sonhos ajudaram Mia a encontrar a imagem que o conde odiava mais do que qualquer coisa, e ao ouvir a palavra careca, o conde Evelyn literalmente perdeu a cabeça. Para alimentar as chamas da raiva, Mia começou a assegurar, em lágrimas, que a empregada havia dito que o senhor Graff era careca por preguiça e gula, e isso teve seu efeito. O homem ficou fora de si de raiva e, portanto, ordenou que ela fosse imediatamente levada e punida. Claro, a empregada tentou se justificar, dizendo que a criança estava mentindo, mas ninguém a ouviu. No final, era necessário que Mia fosse odiada pelos outros trabalhadores, pois só assim ela poderia se encontrar no local de lavagem de roupas. Depois disso, ela e o conde começaram a se encarar intensamente, e agora ela esperava ansiosamente pelo próximo passo. Ele não notaria nada suspeito, talvez agora o conde quisesse matá-la, mas de acordo com o sonho, ela não deveria morrer hoje, então não havia motivo para ter medo. No final, o anfitrião se virou e saiu, dizendo que ela ficaria sem jantar hoje. Apesar da fome, ela conseguiu suportar, era sua primeira pequena vitória. Na manhã seguinte, também não recebeu comida, e só ao meio-dia a empregada trouxe o almoço. Enquanto comia, a garota se perguntava se seria capaz de comer bem depois de receber dinheiro para sua educação. O arquiduque Kedfazad Dunder era conhecido como o demônio da guerra e o mordomo contou que seu pai era um dos demônios. Seus dois filhos eram completos opostos, como fogo e gelo. Ninguém sabia de quem, quando e onde nasceram, mas o que se sabia era que ambos eram fortes e frios. No entanto, parecia a garota que o segundo filho, que ela havia envenenado, era menos frio do que diziam. Pensando nisso, a heroína começou a se preocupar que seu pai simplesmente não acreditaria nela, pois o público falsamente pensava que o conde Evelyn era uma pessoa extraordinária. Mas a criança só podia contar com a esperança e vender essa história da melhor forma possível. Dois dias se passaram e, em um sonho, a heroína começou a ouvir ordens para lavá-la e não esquecer, em primeiro lugar, da peruca. Finalmente, chegou o momento que ela ficava revisando mentalmente. Apesar dos insultos e da força bruta por parte das empregadas, Mia se assegurou de que seria capaz de fazer isso, pois aquelas três não estavam preparadas para o fato de que a formiga deveria retornar em breve e agora a água fria deveria ser derramada sobre ela, após o que ela deveria gritar o mais alto possível. No entanto, isso aconteceu mais rápido do que ela percebeu, o que a deixou um pouco confusa. Mia entendeu que era odiada apenas porque acreditavam em uma religião diferente, portanto, não era possível ficar chateada enquanto zombavam dela. A criança já havia encontrado um buraco adequado por onde sua fuga deveria ocorrer, e no mesmo momento uma tia apareceu, lembrando-a de que deveria lavar a criança e prepará-la para a recepção. Era hora de agir, e então Mia mordeu a empregada com toda a força, depois agarrou o vestido da outra e correu em direção à saída. Todos ficaram chocados com isso e, portanto, correram atrás da criança. Quando ela finalmente conseguiu se soltar, uma das empregadas a agarrou pela perna, mas o pé acabou escorregando e a garota correu para o beco atrás da casa de Evelyn. No terceiro sonho, ela havia percorrido essas ruas muitas vezes, e portanto, nem as empregadas nem os cavaleiros seriam capazes de encontrá-la ali. Enquanto continuava a correr pela rua, chamou a atenção da população local, e especificamente de seu vestido, que poderia render uma boa quantia. Assim, foi perseguida e tudo o que restava para ela era correr para a rua principal, onde os criminosos não ousariam atacá-la. Ela não teve tempo de perceber como acabou na mesma rua, atravessando a multidão. Todos gritavam alegremente e elogiavam o arquiduque, e a criança, ao ouvir isso, caiu no chão. Mas, ao cair, ela percebeu que estava bem no meio da estrada por onde a carruagem passava, alarmando o cavalo que carregava um convidado importante. Naquele momento, a garota percebeu que esse poderia ser seu fim e, então, fechou os olhos. Com lágrimas nos olhos, ela começou a implorar por outra chance. De repente, o homem ordenou brevemente que parassem, e o animal, surpreendentemente, se acalmou imediatamente. Após isso, o aristocrata desceu da carruagem, notando que a menina parecia um patinho tirado da água. Mia entendeu que deveria contar tudo de forma clara e objetiva, mas as lágrimas continuavam a escorrer. O arquiduque comentou que sentia um cheiro surpreendentemente familiar vindo dela, e, com isso, a criança finalmente desabou em prantos, pedindo dinheiro para sua criação. Assim, a menina foi levada para a casa, onde a cobriram e lhe deram uma bebida quente. O assistente informou ao anfitrião que o imperador estava muito irritado por causa da interrupção da recepção, mas isso não era tão importante para ele, e, portanto, o servo recebeu ordens de informar ao governante que o arquiduque já o tinha escutado o suficiente e que, se houvesse mais uma demanda, ele poderia se considerar um cadáver. Observando o homem que provavelmente era seu pai, a garota percebeu que ele nunca parecia ter medo de nada. Ela instintivamente sentia a superioridade que emanava dele, algo que apenas alguém no topo da cadeia alimentar poderia ter. Mas, de qualquer forma, o assistente perguntou o que deveriam fazer com a criança. O arquiduque, para começar, pretendia ouvi-la, pois a menina cheirava algo familiar. Já era tarde, então a criança deveria passar a noite ali mesmo. Também era necessário chamar alguém para cuidar dela, e decidiram confiar essa tarefa a hermafrodititina. Quando perguntaram se poderiam servir a menina como mestres, o arquiduque concordou. Resumindo a situação, tudo parecia bastante interessante, pois assim que o marido retorna após vários anos no campo de batalha, uma criança aparece de repente, cheirando a dondra e pedindo pensão. Felizmente para ela, seu pai era amigável, mas não havia mais eventos em seus sonhos, então ela teve que se recompor rapidamente. Sentindo o sono se aproximar, Mia experimentou a bebida, que se revelou muito amarga. Naquele momento, ela estava sendo observada por adultos, o que assustou a heroína, pois era necessário se comportar de maneira madura, já que essa era a única maneira de se sentar à mesa de negociações. O anfitrião, vendo isso, perguntou ao assistente se as pessoas imaturas não sabiam como beber chá, mas ele não tinha resposta, pois até então ele só havia visto jovens cavaleiros fazendo isso. Mas, pela reação, podia-se supor que a criança não gostava muito da bebida. Isso era bastante estranho para o arquiduque, pois Abel adorava, embora, na verdade, ele pudesse comer de tudo sem fazer careta. De qualquer forma, ela tinha que ser alimentada com tudo o que ela mesma gostava. Vendo que ele estava saindo, a heroína ficou com medo de que ele não voltasse, então ela teve que detê-lo chamando-o de pai. Com essas palavras, a menina correu para abraçar sua perna, informando que ele era seu pai. Mia disse desajeitadamente que queria fazer um acordo, caso contrário, ela pegaria essas palavras, o que fez o aristocrata sorrir. Ele se perguntou se, caso recusasse o acordo, seria envenenado. Era típico do demônio, e tudo isso parecia um mal entendido que Mia não conseguia entender. Ele pensou que, em primeiro lugar, ela não era um demônio. Imediatamente, o homem levantou a heroína nos braços, apontando para a perna dela, que estava queimada com o chá que ela derramara na tentativa de detê-lo. Colocando a criança sobre a mesa, ele ordenou a um assistente chamado Lewis que tratasse o ferimento. O mordomo começou a cumprir a ordem imediatamente e, dizendo algo em uma língua desconhecida, a ferida milagrosamente começou a cicatrizar. Mia entendeu que precisava agradecer para que eles a tratassem melhor no futuro, e foi por isso que ela agiu tão despreocupadamente. A criança agradeceu, e Lewis ficou um pouco embaraçado ao ouvir isso, assegurando que, sendo um demônio, era a primeira vez que recebia elogios de uma mulher. Depois disso, o assistente saiu da sala para resolver outros assuntos, e a heroína, sozinha com seu pai, entendeu que era o momento de contar tudo, pois ela havia treinado muito para esse momento. A criança declarou que não poderia ir àquela reunião e que o procurara para transmitir essas palavras, conseguindo escapar por pouco. Ao ouvir isso, o arquiduque chegou à sua própria conclusão e perguntou se ela estava pedindo dinheiro. Mia explicou que era uma taxa por informações, além de dinheiro para sua educação, mas até então o mais importante não havia sido dito, ou seja, o que deveria acontecer naquela recepção. Portanto, decidiu se apressar um pouco e pedir metade da quantia imediatamente. O homem ficou satisfeito com o pedido e perguntou o que ela queria como pagamento. Sem pensar, a pequena convidada disse que precisava de algo pequeno, brilhante e caro, como a abotoadura que o homem entregou a ela. Olhando para a peça, a menina percebeu que havia pedras preciosas, prata nas bordas e algo desconhecido no meio. Graças ao seu trabalho como joalheira no terceiro sonho, ela viu muitas pedras diferentes, mas nunca tinha visto algo assim. Mesmo assim, deveria ser algo caro. Era hora de cumprir sua parte do acordo, e Mia anunciou que uma tentativa de assassinato seria feita contra a Bel, e o perpetrador seria o Conde Evelyn. Nesse momento, o rosto do arquiduque mostrou choque e, ao mesmo tempo, raiva contida. Essa expressão facial confundiu a heroína, mas ela acrescentou que o Conde usaria a criança, e a Bel não deveria beber de um copo de outra pessoa, caso contrário, acabaria mal. O aristocrata assegurou que consideraria a informação e que poderiam falar sobre pensão alimentícia e o fato de ela ser sua filha mais tarde. Ele também acariciou gentilmente a criança, pedindo para ela ser mais cuidadosa e não correr mais até ele, independentemente de qualquer coisa. Imediatamente, Mia começou a se despir e entregou o vestido a ele, dizendo que estava sujo e precisava ser lavado. No entanto, sem responder nada, Ked saiu da sala em silêncio. Essa reação a deixou um pouco constrangida, pois ele deveria ter sentido um cheiro desagradável vindo dela. De repente, uma alegre empregada com chifres na cabeça entrou na sala para substituí-lo e se apresentou como Tina. A empregada imediatamente se desculpou por sua aparência, assegurando que não poderia remover os chifres. Essa surpresa visivelmente confundiu a heroína, que não podia acreditar que um demônio estava realmente diante dela. Contudo, o demônio era surpreendentemente amigável, e ela assegurou. Tudo estava em ordem e apenas demônios superiores, como Mia, sabiam esconder completamente seus chifres. Para Tina, os chifres eram completamente naturais. Tal afirmação deixou a heroína perplexa, e ela disse que não tinha chifres. A empregada garantiu que isso significava que a criança ainda não tinha crescido o suficiente, mas que logo eles apareceriam e seria fácil escondê-los. No final, Tina pediu para a criança se sentir em casa para que ela pudesse cuidar dela. Estava pronta para responder todas as perguntas interessantes, mas primeiro elas deveriam tomar banho. Após dar um banho quente na menina, Tina lhe deu um pequeno pato de borracha, que Mia gostou muito. De repente, Mia decidiu perguntar diretamente a Tina se ela era mulher ou homem, pois tinha ouvido a palavra hermafrodita daquele tio, mas ainda não entendia o que significava. A empregada explicou que, apesar de sua aparência, demônios inferiores como ela nasciam sem gênero, mas, para conveniência, eram tratados como mulheres. Sua tarefa era cuidar de uma pessoa superior, e servir uma demônio feminina superior era uma verdadeira honra para ela. Pensando sobre isso, Mia percebeu que se existia um deus com o anjo Narin, então provavelmente havia demônios com o diabo. Seu pai era um demônio, e Tina também era um demônio, e se aquele tio também fosse um demônio, então ela provavelmente era igual. Tudo isso era realmente chocante. As palavras do conde sobre o renascimento do diabo eram verdadeiras, mas, mesmo assim, tudo isso era estranho, pois sempre lhe ensinaram que demônios eram maus, mas Tina era muito gentil e carinhosa. Enquanto o demônio a lavava, Tina viu uma marca que a deixou encantada e, portanto, assegurou com confiança que Mia cresceria de forma incrível. A heroína notou que era apenas uma marca de nascença, mas a empregada continuou a insistir que era uma marca especial. A criança ainda não sabia usar magia e, portanto, não via nada de especial em si mesma, mas, aos olhos de Tina, era diferente e parecia uma borboleta. Outros demônios também viam claramente uma borboleta ali. Saber que tinha uma borboleta em seu corpo deixou Mia muito feliz. Mia queria saber se o arquiduque era casado, já que aparentemente tinha dois filhos. Se outras crianças fossem de outra mãe, isso significaria que o pai havia se casado com outra mulher, e seus irmãos seriam de sangue diferente. Sua esposa provavelmente não gostava da nova filha e talvez a maltratasse, como sua tia fazia. Descobriu que casamento era uma palavra completamente nova para eles, pois os demônios não tinham esse conceito. Demônios preciosos do sexo feminino, como Mia, conheciam e davam à luz crianças, mas não necessariamente se amarravam com os laços do casamento. Mia também precisava saber se, um dia, encontrasse alguém que se recusasse a criar uma criança, deveria quebrar todos os seus membros. Resumindo as informações ouvidas, o pai criou seus filhos sozinho e lhes deu o melhor. No final, Mia entendeu que não deveria sentir ciúmes deles, pois, de qualquer forma, tinham uma vida completamente diferente. Tina estava claramente feliz por servir sua jovem senhora e assegurou que Sr. Kai e Abel ficariam muito surpresos ao vê-la. No entanto, a criança não entendia por que deveria aprender os nomes dos moradores da casa, afinal, era improvável que conseguisse se tornar parte da família. Não valia a pena interromper suas vidas. Queria cuidar pessoalmente dessa questão. Ao voltar do campo de batalha, o arquiduque estava ocupado e tinha que visitar um lugar importante naquele dia. Mia não sabia se seu pai teria tempo para ouvi-la e se conseguiria impedir a morte de seu irmão, afinal, ela não queria que seu irmão morresse. Sozinha, a menina realmente sentiu como era bom deitar em uma cama macia, tomar um banho quente pela primeira vez na vida e saborear o leite com marshmallows. Essas memórias a ajudariam a seguir em frente e não desistir, não importando o que acontecesse. No entanto, aquele não era seu lar, então ela não podia se permitir acostumar-se ou seria muito triste deixar tudo aquilo. O próprio aristocrata, caminhando com seu assistente, perguntou como a menina estava. Foi informado que ela adormeceu tranquilamente, Tina lavou e também verificou a presença de uma borboleta no corpo dela. Khaled não entendia isso, pois a mãe de seus filhos não se sentia apegada a ele e, portanto, não se importaria se ele conhecesse outra pessoa. Ele mesmo se absteve de encontrar mulheres para dedicar mais atenção aos filhos. E então, de repente, descobriu que tinha uma filha e as suspeitas poderiam recair sobre apenas uma pessoa. Por isso, Khaled ordenou que fizessem investigações sobre Arina Evelyn. Ela o procurou pouco antes do início da guerra, dizendo que estava cansada de ser a filha de Deus e, por isso, se atreveu a dar esse passo. Muito provavelmente, naquele dia, essa pessoa roubou sua energia. No fim, ela foi recusada porque a situação não era favorável devido ao início da guerra antes do previsto. No entanto, Arina conseguiu conter a energia do demônio e conceber por conta própria, já que a idade da menina e o tempo que passou na prisão coincidiam. Lívia observou que Arina era humana e não poderia engravidar apenas com energia, como os demônios. Isso era verdade, mas Arina também era filha de um deus, então provavelmente encontrou uma maneira. O assistente perguntou se a mulher poderia ter um filho apenas para causar a ruína da família. Khaled não acreditava nisso, talvez Arina quisesse criar a menina, mas não sabia que a portadora do poder de Elhalla morrer após dar à luz a um filho de um demônio. Quando perguntado sobre como Abel estava, Lius assegurou que o jovem estava muito feliz após ser informado de que não deveria comparecer à recepção. No final, o demônio começou a se transformar em uma névoa, anunciando que cuidaria pessoalmente dessa questão. Logo voltaria, pois era muito interessante ver o que os miseráveis insetos narin estavam tramando naquela noite. O conde Evelyn, na presença de pessoas misteriosas, explicou que havia perdido a garota, algo do qual agora se arrependia. Ele foi informado de que essa era a única oportunidade de se livrar de Abel do Nel, porque aquele rapaz era tão ingênuo que teria bebido um copo sem hesitar, mesmo se fosse do próprio demônio. Naquele momento, os presentes começaram a conversar como se concordassem que ela nem deveria pensar em fugir, e que aquele tolo não conseguia lidar com uma criança. No final, o plano falharia se não eliminassem Abel. O conde implorou por mais uma chance, assegurando que estava disposto a fazer qualquer coisa. No entanto, foi apontado que não adiantaria e ele foi ordenado a se retirar imediatamente. Afinal, muito em breve, uma nova criança de Deus chegaria à Terra. No dia em que Arina, sua irmã mais nova, foi escolhida como filha de Deus, ele, um herdeiro sem destaque da família do conde, começou a sonhar com glória e, eventualmente, em se tornar um cardeal. Mariala sofreu um derrame quando a semente do diabo apareceu no mundo, mas na noite após a morte de sua irmã, a voz de Narin veio até ele, ordenando que deixasse a criança, que um dia se tornaria útil, nem matando-a nem a protegendo. Assim, o conde começou a seguir as ordens do anjo, acreditando que seus esforços poderiam elevá-lo ao título de santo imperador. Agora, as pessoas que viam o conde na rua perguntavam o que tinha acontecido com ele, mas seu rosto falava por si só, havia uma marca nele que significava que ele havia sido rejeitado. Os estigmas eram o castigo dado pelos Narin, crentes caídos de Alala, e a marca de um traidor que havia perdido os privilégios de sua religião. Por isso, a atitude em relação a ele mudou drasticamente. As pessoas, com evidente desdém, decidiram expulsá-lo antes que mais alguém visse essa vergonha. Voltando ao marido, ele não sabia como seguir em frente. Talvez devesse começar a negociar com o dinheiro restante ou ordenar que Mariana se casasse novamente com seu ex-marido. No final, era necessário encontrar uma solução rápida antes que os boatos se espalhassem. De repente, a carruagem em que ele estava parou, e uma figura desconhecida apareceu dentro. Enquanto isso, a heroína estava aproveitando seus momentos de tranquilidade na casa do pai, que estava ausente há vários dias. Ela entendeu que era hora de expulsá-la de casa, mas ninguém dizia nada, o que a levou a pensar que o marido havia esquecido dela, já que ela era pequena. Tina, vendo que sua jovem senhora estava entediada, sugeriu um passeio pelo casarão. No final, o arquiduque deu seu consentimento para que percorressem todos os 666 quartos, um dos quais, por exemplo, parecia um mar de pérolas, e outro era cravejado de diamantes. No centro do terceiro andar, havia uma sala com as conquistas do mestre, e Mia decidiu ir até lá para conhecer melhor seu pai. Caminhando pela casa, todos os servos observavam atentamente a visitante, o que deixou a heroína um pouco perplexa, mas Tina assegurou que ela era simplesmente maravilhosa. De qualquer forma, precisavam chegar rapidamente ao local desejado, e a empregada até mostrou uma chave para isso, falando sobre a sala dos diamantes dourados. A heroína sabia do que se tratava desde seu sonho. Tais pedras mantinham a luz do sol em si mesmas e só eram encontradas na caverna do dragão. Podiam ser chamadas de pequenos sóis, pois seu brilho e resplendor não desapareciam nem das mãos mais sujas. Por um seixo de um anel de casamento, era possível comprar uma carruagem ou até mesmo uma propriedade inteira na capital. Mesmo com criados contratados, era possível se divertir por cerca de 20 anos. No entanto, a empregada estava agora falando sobre todo o quarto cheio delas. No final, a menina não acreditou, assegurando a si mesma que provavelmente mantinham apenas um seixo. Mas, atrás da porta, havia uma enorme árvore na qual cresciam pedras preciosas. Claro, a heroína sabia que seu pai era rico, mas tudo isso ultrapassava qualquer limite de riqueza. No terceiro sonho, ela encontrou um diamante do sol apenas uma vez, mas não conseguia imaginar que um dia haveria uma árvore inteira com eles. Em um momento, a criança notou algo estranho e, portanto, decidiu perguntar à empregada de onde vinham essas pedras. Apontando para as superiores, percebeu que foram feitas há cinco anos e a coroa inferior foi preenchida não muito tempo atrás. Lewis tentou muito encontrar diamantes do sol da mais alta qualidade. No final, a menina decidiu o que precisava contar porque eles talvez não soubessem e, portanto, apontando para algumas joias específicas, Mia declarou que eram falsas. Depois disso, a heroína começou a se preocupar que talvez fosse muito categórica, porque poderia ser repreendida e afirmar que a criança não entendia nada. No entanto, definitivamente era uma farsa, porque dentro dos diamantes reais do sol, havia bolhas que giravam no sentido anti-horário, mas nas falsificações, elas se moviam caoticamente ou no sentido horário. De repente, a empregada pediu para esperar ali, porque Lívia precisava ser chamada muito em breve. O mordomo também apareceu e pediu educadamente para repetir o que foi dito à Tina, e a menina assegurou que as de cima poderiam ser reais, mas as de baixo eram definitivamente falsas. Era óbvio que quem deu essas pedras não pensou que o engano poderia ser revelado, já que uma pessoa adulta não se ajoelharia e as admiraria todos os dias, e as crianças, ao verem a coroa inferior, não seriam capazes de reconhecer uma falsificação. Tina claramente não estava satisfeita que alguém finalmente ousara enganar a família Dung Devra, pois esse homem havia curado sua perna. A heroína decidiu ajudá-lo também. A menina começou a apontar as falsificações e o homem tomava notas. A empregada estava simplesmente encantada porque a jovem senhora era tão inteligente, e ela estava muito interessada em como ela distinguia a falsificação do original. Mia percebeu que dificilmente acreditariam nela se contasse sobre seus sonhos, então ela teve que buscar outra opção. E assim, a heroína assegurou que dessa forma ela retribui o alimento. Porque ela come muito e isso custa muito dinheiro. Essa afirmação não fazia sentido para Tina, que perguntou quem ousou dizer tal coisa para ela. A heroína apontou para sua tia e tio sem hesitar. Essas palavras trouxeram lágrimas à empregada, que assegurou que a menina come como um passarinho e que isso não custa muito dinheiro. Ao ver as lágrimas, Mia se assustou e começou a acalmar a empregada, assegurando-lhe que ela é muito bonita quando sorri. Enquanto isso, o mordomo terminou o cálculo e agradeceu sinceramente pela vigilância dela, pois graças a ela, poderiam evitar perdas, e, portanto, o arqueduque ficaria sabendo que foi precisamente por mérito dela. Normalmente, uma recompensa de 7.100 chef é emitida por descobrir uma corrupção em grande escala. O maior salário que ela recebeu na loja de joias, no terceiro sonho, era cerca de 4.000 chef, e aqui, como que por algum tolo, ofereceram muito mais. Então, talvez ela devesse fazer seu futuro nisso e se tornar uma avaliadora de joias. Enquanto a criança estava sonhando acordada, a empregada ofereceu a confiança de tudo para a Lius e ir explorar os outros quartos elas mesmas. A heroína queria ver a sala de conquistas, então decidiram ir até lá. Este lugar interminável era simplesmente enorme e caminharam por um bom tempo, o que fez a cabeça de Mia girar com aquela escada infinita. Mas no final, chegaram à sala certa, na qual havia uma enorme borboleta. Uma vez dentro, Tina apresentou a ela a venerável história da família Dung. Todas as vitrines eram muito altas, o que tornava impossível para a criança alcançar. A empregada, ao ver isso, pediu desculpas, pois era necessário levá-la nos braços imediatamente, mas ela apenas ficou na ponta dos pés de forma tão doce. Após iniciar o passeio, o demônio, apontando para uma pulseira de prata, declarou que era chamada de peça de metal amaldiçoada. Quando o Arqueduque tinha cerca de quatro anos, ele lidou com o Zin, o espírito que assombrava a pulseira, e trouxe a coisa de volta. Havia também um pequeno soldado, esta boneca amaldiçoada perseguindo seu mestre, esperando matá-lo, e não importa quantas vezes fosse jogada fora, ela voltava novamente e novamente. No entanto, a boneca não conseguiu vencer quando o Ked tinha sete anos e ela se tornou um simples brinquedo nas mãos do mestre. Segundo os rumores, o Arqueduque brincava com ele, assumindo o papel de comandante e treinando essa boneca. A próxima exposição era um monte de cinzas, sobre o qual a garota perguntou se também estava amaldiçoada, mas isso se mostrou falso. Na medida do conhecimento, o mestre virou cinzas um vampiro que estava aterrorizando a vila. Na próxima sala, foram apresentadas as realizações de Ked já depois que ele se tornou adulto, e havia muitos troféus de caça, todas essas eram as cabeças dos monstros mais impiedosos e terríveis, e no fundo estava escrito que a batalha foi tão cruel que naquele momento Mia virou-se com medo. Ela não viu a morte e ficou ainda mais assustada quando sua cabeça foi cortada e no final ela também poderia pendurar na parede. No final, até o próprio imperador foi ameaçado de ser morto por seu pai. Tina, apesar do medo da jovem senhora, explicou que todos estavam mortos, então não havia motivo para ter medo, e ela também apontou para a espada com a qual todos esses monstros foram mortos. A heroína entendeu claramente que com tal arma, sua vida poderia ser tirada em um instante, e é por isso que a criança começou a entrar em pânico e a ter acessos de raiva, o que levou à perda de consciência. Ela foi levada para um quarto e colocada na cama, e a empregada contou diretamente ao arqueduque. Ela desmaiou enquanto olhava a sala de conquistas. Quando perguntada sobre como estava se sentindo, Tina começou a explicar que, durante o dia, estava tudo bem, a sombra não desaparecia completamente, mas a menina estava se alimentando bem. No entanto, algo aconteceu à noite. A empregada descobriu isso acidentalmente, Maddy adormeceu na cama, mas quando a empregada voltou, a encontrou dormindo no chão. O homem lembrou bem que tinha ordenado que garantissem que ela tivesse tudo de que precisava, incluindo roupas e comida. No entanto, talvez a cama não fosse confortável o suficiente. A empregada confidenciou que achava que a jovem tinha medo de ser feliz. Talvez fosse apenas uma suposição da serva, mas parecia que Maddy não considerava a propriedade de um seu lar. A menina nunca demonstrou ganância e sempre respondia que estava tudo bem, sem qualquer capricho. Por isso, talvez a criança não pretendesse viver ali por muito tempo. Embora, talvez o ponto fosse simplesmente que ela era um gênio. Depois de refletir um pouco, o arqueduque perguntou à serva se ela havia se formado na academia de psicologia demoníaca e recebido uma licença de primeiro grau, e descobriu que era verdade. Nesse caso, Tina foi encarregada de educar a criança. Ela tinha medo da felicidade porque não sabia quem eram os demônios, então era necessário ensiná-la sobre o mundo demoníaco e apagar todas as ideias erradas que Narin tinha colocado em sua cabeça. Os demônios, na verdade, eram criaturas muito felizes, honestas em seus desejos e conseguiam o que queriam. Isso era mencionado até na doutrina educacional dos demônios. Por isso, era difícil acreditar que um verdadeiro demônio tivesse medo da felicidade. Além disso, era sua filha. Ele criou seus filhos de tal forma que eles nem sabiam da existência da palavra infelicidade, mas lidavam com isso de maneira diferente. Pensando nisso agora, ficou claro que ele nem sabia o nome dela. Lívia disse que ela não tinha nenhuma normalidade, mas parecia haver uma lesão relacionada a espadas ou troféus. De qualquer forma, o pai decidiu visitar sua filha no dia seguinte. No entanto, inesperadamente, ela agarrou sua mão inconscientemente. Depois de liberar a empregada, o aristocrata ficou sozinho com a menina e percebeu que ela era realmente adorável. No dia seguinte, a menina foi tratada com várias iguarias para que ela comece bem e ganhasse forças. Assim que Tina deixou o quarto para não incomodá-la, uma voz masculina foi ouvida, dizendo que agora pelo menos ela podia ser observada. No mesmo momento, o próprio arquiduque se materializou. Mas a heroína não estava pensando nisso, e sim no fato de que seu vestido era muito caro e poderiam pedir que ela pagasse por ele. Sentando-se, o arquiduque declarou que já tinha verificado tudo e ela era realmente sua filha. Os demônios, desde o nascimento, são dotados de inteligência excepcional, e havia certeza de que ela era assim. Portanto, era necessário fazer uma pergunta, e o supremo demônio estava interessado em saber como ela descobriu que era filha da família Dunau. Ela não tinha certeza se podia contar seus sonhos ao pai. Na verdade, ela não sabia o que deveria ser revelado e o que seria melhor manter em segredo. Havia pouca informação, então ela só podia esperar por sorte e ser honesta. Assim que a criança começou a falar sobre o sonho, o aristocrata a interrompeu, sugerindo que ela havia despertado inconscientemente. Ela não sabia o que deveria dizer e o que deveria manter em segredo, pois as informações que tinha eram muito fragmentadas. Ainda assim, achou que deveria ser honesta. Decidindo falar, ela hesitante disse ao pai, em um sonho, eu vi isso em um sonho. O conde de Dunau imediatamente entendeu. Parece que você está ativando sua habilidade sem querer. Não acho que precise da árvore da vida para confirmar sua capacidade, o conde continuou, e isso fez Mia se sentir menos amedrontada do que antes. O conde prosseguiu, você deve ter me visto no sonho, então me reconheceu e veio até aqui me encontrar, certo? E Mia, feliz, respondeu, isso mesmo. Ela se perguntou como seu pai sabia disso. Como se compreendesse a dúvida da menina, o conde David disse, revisei a lista da família Evelyn, mas não vi seu nome. Parece que, enquanto viveu lá, você foi tratada de maneira cruel. Quando te encontrei pela primeira vez, você nem usava um manto, e mesmo com a primavera chegando, ainda estava muito frio. Ao ouvir isso, Mia pensou, então, pai sabe de tudo. Achei que ele não se importava comigo, mas parece que isso não é verdade. Depois de contar a história, o conde Dural se aproximou da menina e gentilmente acariciou sua cabeça. Ele falou suavemente, você sofreu muito. Essas palavras tocaram Mia profundamente, seus olhos agora se enchendo de lágrimas. Então o conde se sentou ao lado de Mia na cadeira acolchoada e perguntou delicadamente, como você conseguiu escapar daquela casa? E a menina contou os atos cruéis, às vezes exagerando um pouco, eles tentaram me pegar, mas eu corri muito rápido, muito, muito rápido, e foi assim que consegui escapar. H, aquelas pessoas. O conde ouviu, dizendo inconscientemente, durante aquele tempo. Mia pensou, eu me esforcei tanto para escapar, então papai certamente vai me dar muito dinheiro de apoio, certo? Não muito depois, o conde levantou a menina e a colocou em um de seus joelhos, perguntando, você viu isso em um sonho? Não, pai, a garota respondeu com confiança. Então, como você saiu daquele beco? Por que, no terceiro sonho, você viveu naquele beco? Você tem três sonhos, ele perguntou. E a pequena Mia, ansiosa, ergueu quatro dedos e disse, não, eu tenho quatro sonhos. O conde olhou carinhosamente para Mia e disse, ó, parece que você tem as qualidades de um demônio dos sonhos. Você ainda não está totalmente desenvolvida, mas já consegue ver sonhos. Essa afirmação do conde despertou a curiosidade de Mia. Demônios na forma de uma criança de cinco anos parecem quase como um humano de dez, que é o primeiro estágio de desenvolvimento, mas você não parece assim, disse ele, continuando a acariciar a cabeça de Mia e a confortá-la. Não se preocupe, você está assim porque a energia da família nem está te segurando. Se ficar aqui, você crescerá rapidamente. Ouvir isso fez Mia ficar muito animada, e ela respondeu alegremente, sim. Era isso, pensou. É por isso que ela era tão pequena. Ela imaginou que seria incrível se pudesse crescer rapidamente. O conde David continuou, agora, vamos falar sobre o seu poder. Demônios dos sonhos podem ver o futuro através dos sonhos. Quanto mais especial for a habilidade, mais longe e mais claro será o futuro que pode ser visto. E você pode escolher o sonho mais adequado. É por isso que Mia não hesitou em escolher o terceiro sonho. Se pudesse escolher novamente, teria optado pelo quarto sonho, o sonho em que seu pai cuidava dela, a amava profundamente, e naquela ocasião, ele até a chamava de Mel. A noite estava caindo quando a serva entrou para informar Lady Narin. A senhora, furiosa, perguntou, é verdade que o conde desapareceu? O servo respondeu, sim, realmente não há nenhuma evidência, mas antes que ele pudesse terminar, a senhora o interrompeu, tudo bem, digamos que ele teve azar. Ela arranjeu os dentes, apertando o papel em sua mão, e então gritou ao servo, de qualquer maneira, encontre aquela garota, Mia, rapidamente. Enquanto isso, na casa de David, Tina carregava uma bandeja de comida e bateu suavemente na porta de Mia. Senhorita, é hora de beber seu leite. Ao abrir a porta, viu o conde David. Rapidamente, deixou a bandeja e, humildemente, desculpou-se, desculpe, vou deixar o leite aqui e sair imediatamente. De repente, o conde falou com sua filha, chegou a hora. Ele gentilmente levantou Mia e instruiu suavemente, — Ouça, normalmente, uma demonia deve ser levada ao palácio logo após o nascimento. De acordo com as regras, você deveria ir também. Mas, com o meu poder, você pode ficar aqui, se quiser. Se você preferir ir, eu a levarei. O que acha? Ao ouvir isso, Mia balançou a cabeça tristemente, não quero ir. Ela pensou consigo mesma, eu não gosto de lugares estranhos, especialmente de um palácio onde eu não conseguiria sair. Aqui, eu posso escapar sempre que quiser. Vendo a resposta de Mia, o conde pareceu muito satisfeito. Ele abraçou e perguntou novamente, — Então, você ficará aqui comigo, certo? Mia respondeu, sim. O conde sorriu, satisfeito, e disse, — Muito bem, agora me chame de pai. Ao ouvir isso, os olhos de Mia brilharam, como se um peso tivesse sido tirado de seu coração. Agora, ela não precisava mais se preocupar sobre se deveria chamá-lo de pai ou duque. De repente, o conde David colocou Mia no chão, pensando, — Agora que você é minha filha, devo pensar em um nome para você. Vendo o conde perdido em pensamentos, Mia inocentemente disse, — Meu nome é Mia, foi a tia que me deu esse nome. O conde, de maneira direta, respondeu, — Eu não gosto desse nome. Como alguém da família Nim poderia nomear alguém da família David? Vou pensar com cuidado no seu nome. Então ele a colocou gentilmente na cama. Agora, vá dormir. Boa noite. E ele não se esqueceu de lembrar essa pequena demonia, a partir de agora, você não pode contar a ninguém sobre seus sonhos. Essa é uma regra que os demônios dos sonhos devem seguir. Lembre-se disso, seus sonhos pertencem somente a você. Mia, ouvindo isso, a sentiu obedientemente, como se tivesse compreendido, — Sim, eu sei, pai. O conde então saiu, permitindo que Mia descansasse no quarto. Ela sorriu, satisfeita, mesmo que... Ela não escolheu o quarto sonho, mas era bom que o pai a tratasse tão bem. No entanto, de repente, ficou triste. Se eu ficar aqui para sempre, me tornarei um fardo, pensou. Na próxima vez, vou dizer ao pai que preciso partir e, com a mesada, escolherei um novo nome. Com esses pensamentos, Mia deitou-se na cama. Pensamentos entediados vagavam por sua mente. Mesmo que a tia tenha sugerido nomes, Mia ainda é o melhor. Eu ainda quero manter o nome que meus pais me deram. Tenho certeza de que posso pedir. E mais uma coisa, quero comprar uma casa para mim, mesmo que seja pequena e velha. Mas provavelmente não posso pedir outro diamante solaial pai. Mia segurava uma bela pedra azul em suas mãos, a Spark L. Parecia ser um presente do conde David. Será que já fui paga adiantado? Será que posso comprar a casa? O que é essa, Jean, afinal? Ou será que é uma botuadura amaldiçoada? A garota não conseguiu dormir, mas, de repente, se levantou. Não, preciso encontrar uma solução, ou ficarei desconfortável demais para suportar. Ela correu até a mesa de chá, como se tivesse acabado de pensar em algo. Havia apenas uma goma no prato, mas Mia estava decidida. Pegou a goma cuidadosamente em suas mãos, determinada, embora ninguém soubesse o que ela planejava fazer. Na sala de reuniões, o conde David estava muito ocupado. Ele ordenou que seu subordinado trouxesse as ferramentas educacionais para crianças. Parecia ser para Mia. O conde realmente amava a menina, o que surpreendeu a todos quando ele mencionou isso. Ravuz, intrigado, perguntou, para quê, conde? Calmamente, o conde respondeu, minha filha vai usá-las. Ravuz entendeu a intenção do conde e perguntou se era para a jovem senhorita. Claro, é necessário. Tem algum pedido especial, senhor? O conde disse para fazerem as ferramentas no formato de pequenos monstros comuns. A garota desmaiou na sala de troféus por medo de monstros. Se ela brincar com eles, não se sentirá mais desconfortável. O pedido parecia estranho, mas o conde não via dessa forma. Ele ainda pediu que o material fosse ouro puro. Ravuz também perguntou se deveria adicionar algumas pedras preciosas, e o conde David achou razoável, concordando prontamente. Sim, ela parece gostar de pedras preciosas, pensou. Crianças só brincam com o que gostam. Quando eu era jovem, costumava procurar por itens amaldiçoados ou antiguidades de Satanás. Meu filho mais velho, Sene, gostava de literatura, enquanto meu segundo filho, Abel, gostava de brincar com armas. Se minha filha mais nova gosta de dinheiro e pedras preciosas, devo dar isso a ela. O conde David realmente era um bom pai, muito mais caloroso do que sua fachada fria sugeria. Ravuz continuou a perguntar, e quanto à recompensa por descobrir pedras preciosas falsas? O conde respondeu, abra um cofre em nome de Mia e coloque o dinheiro lá. Ravuz prontamente obedeceu, mas não parou por aí. O conde também pediu para fazer do local um berçário, o que deixou Ravuz confuso. Perdão? O conde David sorriu confiante e disse, estou bastante surpreso. Uma criança que ainda não amadureceu ter quatro sonhos distintos, não é incrível? Ravuz ficou um tanto surpreso ao ouvir isso. Uh, sério? O conde perguntou com um ar de superioridade. Você se lembra, lembra do demônio dos sonhos que sempre acompanha o corvo de três olhos? Ravuz respondeu prontamente, sim, eu me lembro. O conde David continuou, minha filha pode ser ainda mais extraordinária do que aquele tolo. Seus talentos são naturalmente superiores. Ele estava extremamente orgulhoso, sorrindo com carinho por sua filha adorável, Mia. Mesmo que ela possuísse a energia da família Narin, isso era bastante surpreendente. No entanto, Ravuz sentia-se um pouco inquieto ao ver o conde se comportando de forma tão diferente, quase como se ele tivesse se transformado completamente em um pai dedicado. De repente, o ambiente ficou estranhamente silencioso, e o conde David falou com firmeza, porque ela é minha filha, eu devo assumir a responsabilidade, e é só isso. Ravuz virou-se com desconforto, respondendo, sim, sim, exatamente. O conde então fez um pedido, amanhã iremos ao território neutro, então você deve agendar uma reunião com antecedência. Pensando bem, o tempo para buscar a árvore da vida já passou. A árvore da vida é uma espécie que existe desde os tempos primordiais. Dizem que suas raízes se enterram profundamente no solo, enquanto seus galhos alcançam o outro mundo, onde as pessoas não podem ir. Por isso, ninguém conhece a verdadeira natureza da árvore da vida. Tanto demônios quanto nefilins levam seus filhos à árvore, e ela revela o destino e as habilidades da criança. E, antes de chegar à zona neutra, é necessário marcar uma consulta em sinal de respeito. Ao ouvir a ordem, Ravuz prontamente anotou, vou agendar um horário. De repente, houve uma batida na porta. Ravuz e o conde David ficaram levemente surpresos. Mia abriu a porta com delicadeza, chamando, papai, posso entrar? Ravuz achou a menina tão adorável que quase teve uma hemorragia nasal. Quando o Lorde David viu a garota, ficou imediatamente furioso, mandando todos saírem da sala. Vendo isso, todos rapidamente pegaram seus pertences e saíram sem hesitar. Entendido. Então, o conde suavizou a voz e deu um passo em direção à Mia, entre, querida. A menina correu apressada para o conde. Pai. Lorde David se abaixou para ficar mais próximo de sua filha. Sim. A menina lentamente abriu um guardanapo e entregou um doce, cuidadosamente embrulhado, ao conde David. Eu queria dar isso para você, papai. Eu não comi, trouxe para você. Ao ver isso, os subordinados do conde ficaram comovidos, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto se retiravam. Eu sou o único sem uma filha, alguém murmurou. Lorde David, gentilmente, perguntou a Mia, você trouxe isso para mim? Mia, corando, respondeu, sim, pai. O conde perguntou de novo, por que você não comeu? Mia levantou o doce e disse, é delicioso, seria maravilhoso se você o comece também. O conde David, provavelmente feliz por dentro, tentou manter a compostura e sorriu, parece delicioso, mas tem muitos. Ao ouvir isso, Mia ficou confusa, sem entender. Ela falou bem baixinho, muitos? O conde David continuou, você deve comer apenas metade dos doces. Assim, você ainda terá a outra metade. Ao ouvir isso, Mia ficou um pouco perplexa. Metade sobrando? A pequena garota perguntou, tristemente, a seu pai, então você vai dar o resto para Ravuz? O conde pegou um doce e deu uma mordida leve, não, se Ravuz quiser, ele terá que pedir a minha filha. A metade é para você. Em seguida, ele entregou a outra metade do doce para Mia, aqui, coma isso. E deu o doce com um sorriso radiante. É tão delicioso. É tão chato ser um demônio bondoso, pensou o conde, enquanto à noite, no palácio da família Dural, ele conversava com sua filha Mia. Ele a carregou de volta ao seu quarto e lembrou-a com cuidado. Mais cedo ou mais tarde, eu anunciarei que você é minha filha. Sim, ela respondeu. Ficarei fora por alguns dias para resolver alguns assuntos. Lembre-se de comer bem enquanto eu estiver ausente. Ah, e à noite, insetos demoníacos irão vagar por este castelo. Ao ouvir isso, Mia empalideceu de medo. Insetos? O conde continuou. Insetos demoníacos irão rastejar pelo chão, então dormir na cama será mais seguro. Mia, está é a sua casa. Não precisa rejeitar tudo desse jeito. Essas palavras tocaram profundamente o coraçãozinho de Mia. Era algo que ela deveria ter recebido há muito tempo. Seu jovem coração se sentiu aquecido, como se estivesse sendo envolvido pela luz do sol, um sentimento de segurança e felicidade indescritíveis. Mas, mesmo assim, Mia ainda tinha algumas preocupações. Com receio, perguntou ao pai. Papai, se eu ficar aqui, isso te causará problemas? Vendo isso, o conde David perguntou. Por que eu me sentiria incomodado? Mia hesitou um pouco antes de continuar. Eu apareci de repente. Para tranquilizá-la, Lorde Dever explicou rapidamente. Não, você é uma criança que carrega o cheiro da família David. Mas Mia ainda não compreendia. Cheiro. O conde Dnal continuou. Significa que você é minha filha. Mas e se eu quiser viver fora daqui? Perguntou Mia, apreensiva. O conde não entendeu muito bem o que ela queria dizer com fora daqui. Fora? Mia rapidamente mudou de assunto, percebendo o quanto estava preocupada. O conde a tranquilizou. Não deixarei isso acontecer. Mas Mia ainda estava ansiosa. Isso significa que você virá me buscar de volta para casa? Perguntou tristemente, encostando-se no casaco de seu pai. No fim das contas, estou causando problemas para o papai. Mesmo se eu não causar, papai já está tão ocupado. Vendo sua filha tão inquieta, Lorde Dever a confortou. Mia, eu não vou te mandar embora. Não se preocupe. Quem diria que um demônio tão frio pudesse ser tão caloroso? Lorde Dural continuou carregando Mia de volta ao seu quarto, e a pequena não parava de perguntar. Pai, existem demônios de fogos de artifício por aqui? A garotinha era, de fato, muito curiosa. Na verdade, quando cheguei, fiquei um pouco confusa. Segui a luz de uma vela e encontrei o escritório do papai. Lorde David explicou prontamente. Existem muitos lugares parecidos por aqui. Esta mansão abrigou eremitas por muito tempo. Ao ouvir isso, Mia finalmente entendeu que a luz da vela havia guiado corretamente. A menina, sonolenta e cansada, aconchegou-se no ombro de seu pai. — Obrigada, papai, disse ela, mas não conseguia parar de pensar, todos aqui são tão gentis e calorosos. Devo pensar neste lugar como meu lar? No dia seguinte, Mia acordou cedo e vestiu um lindo vestido verde. Ela estava brincando em seu quarto quando alguém a chamou. — Senhorita. Era a empregada, Tina, que entrou feliz carregando um grande livro. — Eu ainda careço de muito conhecimento, mas a partir de agora vou te ensinar sobre o mundo dos demônios. — Vou ensinar devagar, para que você acompanhe, disse Tina, surpreendendo um pouco Mia. A pequena pensou consigo mesma, eu também quero aprender mais sobre demônios. Até agora, ela havia aprendido sobre eles de forma incondicional. Sorriu brilhantemente e disse para Tina. — Obrigada, eu realmente gosto disso. Vendo Mia tão interessada, Tina também ficou muito satisfeita. — Obrigada, senhorita. Tina tirou uma pequena pirâmide, no topo da qual havia uma imagem do Conde David, no meio estava Lord Ravenous, e na base, a própria imagem de Tina. Ela começou a lição. Agora, primeiro, os demônios são divididos em níveis alto, médio e baixo. No nível médio, haverá diferenciação de gênero, enquanto nos níveis inferiores, os demônios são hermafroditas. Mia estava intrigada e parecia entender. — Ahá! Disse ela, enquanto Tina continuava. Há um total de 666 demônios de alto nível, e esse número não aumenta. A habilidade única de cada demônio não se sobrepõe à outra. Existem, portanto, 666 habilidades exclusivas. Mia ouvia atentamente. A pequena de repente se lembrou de algo que seu pai havia mencionado. — Já te disse que você é o demônio dos sonhos? Isso significa que ninguém mais possui o poder dos sonhos. Seu pai é o demônio da morte, nascido no dia do desejo. Na verdade, os demônios têm uma maneira diferente de nomear os dias da semana em comparação aos humanos, o dia do desejo, o dia da tentação, o dia do orgulho, o dia da ira, o dia da preguiça, o dia da gula e o dia do vazio. A data de nascimento influencia a personalidade de um demônio. Como Abel disse, um demônio do fogo nasce no dia da ira. Tina acrescentou. E se a data de nascimento estiver perfeitamente alinhada com as habilidades existentes, você sabe o quão poderoso esse demônio seria? Ao ouvir isso, Mia pensou consigo mesma, Abel tem uma alma tão gentil. Ela lembrou-se do sonho anterior, perguntando-se que tipo de veneno poderia matar instantaneamente um demônio tão forte como Abel. Então, ela perguntou a Tina. Qual é a fraqueza dele? Tina sorriu e respondeu calmamente. Demônios não têm fraquezas. Ao ouvir isso, Mia perguntou mais. Narin não pode derrotar um demônio? Tina parecia ligeiramente preocupada, mas ainda assim respondeu com serenidade. Claro que não. Aqueles inúteis são apenas um pouco mais fortes que os humanos. Se alguém é tão fraco que Narin pode matá-lo, então é melhor eliminá-lo. Ao ouvir isso, Mia ficou muito mais tranquila. Se é assim, então tudo bem. Mas no meu sonho, tanto Abel quanto eu morremos. Vou estudar mais tarde. A garota, curiosa, perguntou a Tina. E você, quando nasceu? Tina respondeu com um sorriso brilhante. No dia da gula, então eu como muito. Não importa o quanto eu coma, sempre sinto fome. Pensando nisso, ela imediatamente convidou Mia para comer. Ah, vamos comer? Se você chegar primeiro à sala de jantar, eu vou arrumar tudo e logo te acompanho. Mia tomou um gole de chá e respondeu. Eu adoraria. Tina acrescentou. Ah, e seu irmão está aqui hoje também. Ao ouvir isso, Mia ficou chocada, engasgou com o chá e começou a tossir, o que fez Tina ficar extremamente preocupada. Senhorita, está tudo bem? Perguntou ela gentilmente, enquanto limpava o rosto de Mia com um lenço. Enquanto isso, Mia estava incrivelmente aflita, com o rosto abatido. Oh não, não pode ser o Abel, pode? Não é ele, certo? Não sei como enfrentá-lo. Vendo isso, Tina perguntou. Você está preocupada, senhorita? Ela logo foi até Mia para confortá-la. Não se preocupe demais, senhorita. Ninguém poderia deixar de gostar de você. Mas Mia não acreditou, corando enquanto respondia. Isso é mentira. Tina rapidamente acrescentou. Não, estou dizendo a verdade. Você não tem ideia de quantas pessoas perguntam sobre você, senhorita. Sou a única que realmente sabe o quanto você é adorável. Ao ouvir isso, Mia saltou da cadeira e correu para abraçar Tina, dizendo com lágrimas nos olhos. Obrigada, Tina. Tina ficou profundamente emocionada. Oh, senhorita. Mia, emocionada, disse. Obrigada por me encorajar. Graças a Tina, ela se sentia mais confiante e caminhava feliz em direção à sala de jantar. As palavras de Tina fizeram Mia sentir que, talvez, ela merecesse ser amada. Pelo menos, ela poderia ser ela mesma naquela casa. Enquanto andava, um sorriso tímido surgia em seu rosto. O coração de Mia disparou quando alguém bateu à porta procurando por ela. Era a duquesa de Narin, que chegou sem ser convidada, como uma tempestade. Quem sabe que problemas ela traria para Mia. Com um rosto severo, a duquesa chamou. Mia. Isso assustou a garota, que ficou pálida. Tia, por que você está aqui? Fingindo cordialidade, a duquesa estendeu os braços para acolher Mia. Sou eu, venha aqui. Mas Mia não queria ir. Estava aterrorizada e, em pânico, pensou rapidamente. Esta é a casa do conde Aini. Será que tudo foi um sonho? A duquesa de Narin continuou. Seu tio desapareceu, agora tenho o direito de herdar. Venha aqui, Mia. Ela estendeu a mão para agarrar Mia, que, pálida de medo, recuou rapidamente. Eu não quero. Ela vai me machucar e me despedaçar. Desesperada, Mia gritou por Tina. A duquesa, frustrada com a resistência da menina, gritou. Você sabe o quanto fiquei surpresa quando você desapareceu? Você já está inútil. Pare de me fazer me preocupar. Furiosa, ela agarrou Mia e a repreendeu. Por que você não ficou onde devia? Tina, vendo isso, ficou extremamente aflita. Minha senhora. Ela correu e abraçou Mia com força. O que está fazendo, Lady Nin? Vendo isso, a duquesa levantou um pedaço de papel, gritando. E você, Tina, veja isso. É uma autorização de tutela. Não bloqueie meu caminho. Como ousa me impedir de levar minha sobrinha? Ao ver Tina ferida, Mia ficou ainda mais assustada. Tina, você está sangrando. Apesar de estar machucada, Tina a tranquilizou. Não se preocupe, minha senhora. Um momento depois, duas outras pessoas chegaram para impedir a duquesa. Minha senhora, corra rápido. O duque está no quarto, um lugar que só os descendentes da família David podem entrar. Vamos segurá-la, vá agora. Mas Mia, teimosa, lutava com seus próprios pensamentos. O que está acontecendo? A pequena testemunhou tudo apavorada, culpando-se. Todos estão se machucando. E minha tia? Qual o sentido de ser um demônio dos sonhos se eu não posso ajudar em nada? A menina, assustada e sem saber o que fazer, começou a chorar. Eu preciso correr, mas para onde? Como posso me esconder da tia? Estou tão assustada, o que devo fazer? Nesse momento, outro salvador apareceu. Quem é essa pessoa desprezível? Uma voz ecoou. Seu cheiro é bem forte. O cheiro de plástico, ah, ótimo, é Abel, aquele que quer morrer e veio me encontrar. Mia ficou muito surpresa ao ver Abel. Abel? É você mesmo? Abel caminhou lentamente até a duquesa. Não me arrependo de nada. Ele agarrou o rosto de Lady Nin, encarando-a diretamente. O que acha que vai acontecer se você causar problemas aqui? Ela, horrorizada, gritou. Me solte. Mas Abel apenas riu com desprezo e respondeu. Ou o quê? Sinto muito, mas eu sempre fui um demônio menor e ferido, porque desprezo aqueles como você, que não sabem seu lugar. Depois de terminar, Abel a queimou impiedosamente com fogo, gritando. Vai embora. A carta de autorização também foi reduzida a cinzas. Mia, aterrorizada com a cena, se agarrou a Tina. Não, eu não quero olhar. Afinal de contas, ela é, eu não quero ver mais ninguém se machucar ou morrer na minha frente. Depois de resolver tudo, Abel caminhou casualmente até Mia e perguntou, brincando. O que é essa coisa fofa? Parece uma bola de algodão. Eu pensei que você não pudesse falar. Mia, vendo que ele estava a provocando, disse irritada. Eu não sou uma bola de algodão. Mas Abel continuou a brincar. Então a bola de algodão pode falar. Mia insistiu. Meu nome é Mia, não bola de algodão. Mas Abel não se importou e seguiu. Certo, bola de algodão. Ouvi histórias sobre você por meio de nosso pai, mas te vendo pessoalmente, você é ainda mais fofa. Vendo isso, Mia apenas suspirou e deixou para lá, perguntando. Irmão Abel, onde está o pai? Ele não veio com você? Abel respondeu alegremente. Pai está vindo te ver, mas ele teve que parar na árvore da vida, então demorou um pouco. É por isso que voltei primeiro. Ele então se virou e gritou alto. Mas voltar e encontrar isso? Essa casa precisa colocar suas regras em ordem. Os dois servos, limpando a bagunça anterior, responderam de imediato. Perdoe-nos, jovem mestre. Abel continuou a gritar. Vocês têm um desejo de morte? Por que ninguém a impediu? Enquanto isso, Tina, ainda exausta, apoiava-se em sua senhora, e Mia, vendo todos carregarem Lady Nin, ficou profundamente preocupada. Tia, você ainda está viva? Então Abel caminhou até Tina e, de forma rude, deu-lhe um chute. Ei, você aí? Está vendo isso? Tina, assustada, levantou-se rapidamente. Mestre Abel. Abel, irritado, arrepreendeu sem se importar que ela estava ferida. Você é fraca demais. Como pode proteger o algodão desse jeito? Por que você simplesmente não morre? Ao ouvir a bronca de Abel, Tina apenas abaixou a cabeça e escutou. Me desculpe, de verdade. Abel continuou a gritar. Claro que você não é forte o suficiente. Ele apontou o dedo para o rosto de Tina, deixando-a aterrorizada. E se essa garota se machucar? Como você explicaria isso ao rei? A filha da família David ferida por causa de uma humana como você. Mia, aparentemente incapaz de aguentar mais, gritou. Pare. Não faça isso com a Tina. Abel, surpreso, arqueou as sobrancelhas. O quê? Mia, com raiva, continuou. Tina se machucou me protegendo, ela não tem culpa. Ser fraca é um crime? Abel, confuso, perguntou. Se não é um crime, então o que é? Mia, com lágrimas nos olhos, o repreendeu. Não é crime, seu idiota. A garota recordou tudo pelo que havia passado. Por ser pequena, pobre e fraca, eu vivi uma vida de sofrimento, tanto na realidade quanto nos meus sonhos. Eu era fraca, mas nunca cometi erros. Mia simpatizava com os fracos e, enquanto pensava nisso, seus olhos se encheram de lágrimas. Ao ver isso, Abel entrou em pânico e tentou confortar sua irmã. Ei, você está chorando? Não chore. Relutantemente, ele concordou com Mia. Se a nobre senhora diz, então, tá bom, ser fraca não é um crime, mesmo que não devesse ser assim. Mas isso não foi o suficiente. Mia insistiu. Diga que sente muito. Abel ficou atônito. O quê? Mia gritou, furiosa. Eu disse, peça desculpas para Tina, seu tirano. De repente, o ambiente ficou silencioso e a atmosfera se tornou insuportavelmente tensa. O rosto de Abel escureceu. Tê tirano, é? Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Mia correu para proteger Tina. Abel ficou extremamente confuso, e Mia também não entendia bem o que estava fazendo. Que estranho. Por que estou sendo tão corajosa? Não tenho medo do Abel. Será porque vi Abel morrer de novo no meu sonho? Finalmente, Abel, relutante, deu um tapinha no ombro de Tina para se desculpar. Ei. Desculpa. Mas Tina ainda estava muito assustada e um pouco envergonhada. Não, senhor Abel. Tudo o que você disse estava certo. Ao ouvir isso, Abel continuou. Isso mesmo. Então lembre-se de cuidar bem dela. Ele sorriu e foi embora, o que deixou Mia desconfortável e muito insatisfeita. De repente, Mia ouviu soluços, era Tina. Ela estava profundamente comovida com o que Mia havia feito. Muito obrigada, senhorita, por proteger alguém tão insignificante como eu. Vendo isso, Mia ficou um pouco atrapalhada. Tina. Mas Tina continuou a chorar. Este momento é tão precioso. É uma honra que eu vou guardar até a minha morte. Todos ao redor prestaram atenção, e isso deixou Mia um pouco envergonhada. E agora? Por que todo mundo aqui é tão fácil de chorar? Mas a garota de repente se lembrou. Não é hora de chorar. Todo mundo está ferido. Ela então perguntou, preocupada. Tina, onde está o kit de primeiros socorros? Tina estava confusa. Primeiros socorros? Mia repetiu. Sim, ataduras, remédios, esse tipo de coisa. Mas Tina ainda não entendia. Então Mia perguntou. Não tem nenhuma farmácia ou hospital por aqui. Chamaram um médico? Tina parecia nunca ter ouvido aquela palavra antes. Médico? As pessoas ao redor também não compreendiam o que a garota estava dizendo. Você sabe o que é um médico? Não, eu não sei. O que é uma farmácia? Mia suspirou, frustrada. Então, o que as pessoas fazem quando ficam doentes? As pessoas ao redor ficaram um pouco surpresas com a pergunta. O que fazem? Responderam calmamente. Se você ficar doente, você morre. Não há outro jeito, a não ser morrer. Mia ficou aterrorizada. Tem algo muito errado aqui. O que há de errado com esse lugar? Eles cuidam de mim, mas não me diga que se eu me machucar, vou morrer? A garota gritou, desesperada. Pai. Deixando todos ao redor confusos. Essa criança é realmente estranha. Depois de um tempo, Mia encontrou algo para enfaixar todo mundo. A garota gritou, desesperada. Papai. Isso deixou todos confusos. A criança é realmente estranha. Após um tempo, Mia conseguiu encontrar algo para fazer curativos. Prontinho. Os demônios que ela tratou ficaram extremamente animados. A jovem senhora é muito habilidosa. Mia ficou um pouco tímida. Eu só fiz alguns curativos. De repente, Mia perguntou. Ah, é verdade, Tina. Por que não há segurança na mansão? Ela se lembrou do incidente anterior, parecia que a tia tinha entrado pela porta principal muito facilmente. Em uma mansão tão grande, sem segurança, isso era realmente estranho. Tina se sentou ao lado de Mia, sorriu e respondeu. Na verdade, essa mansão não precisa de segurança. Vendo a expressão confusa de Mia, Tina explicou. Porque todos os mestres são extremamente poderosos, por isso fui descuidada. Se fosse você, senhorita, aí sim seria necessário segurança. Ao ouvir isso, Mia começou a pensar demais. É, meu pai e meu irmão são muito fortes. Se alguém invadir, será uma oportunidade para eles mostrarem sua força. Como sou tão fraca, vou ter que suportar tudo. Ela disse ansiosa para Tina. Eu também quero ser mais forte. Quantas noites ainda tenho que dormir para crescer? Tina respondeu alegremente. Senhorita, você só precisa dormir mais dez noites. Ao ouvir isso, Mia desanimou. Dez noites, hein? Depois que eu escapar, será que me abandonarão? Se eu ficar sozinha, não consigo lidar com a tia. Eu quero crescer rápido e me tornar um demônio realmente forte. Mas, por que eu me sinto tão tonta? Mia de repente tropeçou, e Tina apressadamente a amparou, em pânico. A senhora está com o corpo tão quente quanto uma brasa. Mas Mia ainda disse, tentando se controlar. Não, estou bem. Então ela se deitou no colo de Tina, adormecendo lentamente. Um pouco de descanso será suficiente, pensou ela. Ao perceber que Mia não acordava, Tina ficou extremamente preocupada, chamando ansiosamente. Senhora. Senhora. Mas parecia que Mia não ouvia, apenas afundava mais em seus pensamentos. Eu devo estar muito assustada depois de ver a tia. Se eu sair daqui, será que ela vai atrás de mim novamente? Ouvi dizer que o tio desapareceu. O que eu faço agora? Eu não sei, minha cabeça está tão quente. De repente, a menina acordou. Estava um pouco confusa. Oh não! Onde estou? Mia se levantou, olhou ao redor e se perguntou. Uma festa? Será que estou sonhando de novo? No sonho, ela ouviu sussurros. Um demônio caído. Eu preferiria viver assim. Eu preferiria ir para a ilha do paraíso, mesmo que a garota não seja da família DN, basta sequestrar uma das meninas aqui, quanto mais nova melhor, porque é mais fácil. Ao ouvir isso, Mia ficou assustada, extremamente confusa. Sequestrar quem? O que estão planejando? Ela seguiu cautelosamente na direção do som. Se isso for um sonho do futuro, eu preciso ouvir mais. Pode ser útil. Chegando a um quarto, Mia abriu a porta suavemente e espiou para dentro, mas essa ação foi percebida por duas pessoas desconhecidas. Quem está aí? Gritaram, fazendo Mia entrar em pânico. Me descobriram. Um homem estava prestes a estender a mão para pegar Mia, quando, no momento de perigo, a cena mudou abruptamente. Oh não! Isso é outro sonho? Ouviu-se o forte relinchar de cavalos e fogo por toda parte. Todos estavam correndo para a batalha. Agora, Mia, já crescida, chamou em lágrimas. Papai! Papai! A jovem Mia, ao ver tudo isso, ficou muito preocupada. Por que estou chorando e chamando por papai? Eu não sei, mas meu peito parece que vai explodir, e a raiva está surgindo. Esse é o sentimento de traição. De repente, Abel aparece e diz a Mia. Cotton, fuja agora! Mas ela se recusa firmemente. Não! Mia responde, com firmeza. Abel, ansioso, tenta persuadi-la. Quando o pai fechar os olhos, o massacre vai sair de controle. Todos aqui vão morrer, então você deve fugir. Mas Mia permanece inabalável. Eu já te disse, eu não quero. Ela chora, soluçando. Não é por causa de pai ou Abel, mas por causa de outra pessoa. No penhasco, está seu pai, amarrado, e um jovem de cabelos loiros, usando um manto branco misterioso. Mia, ansiosa, chama. Papai! Papai! E o sonho termina abruptamente. De volta à realidade, Abel e sua fera estão furiosos, interrogando Ravenous. Você está louco? Ravenous, sem entender o que estava acontecendo, empalidece de medo, gaguejando. Por quê? Você? Você, Lorde Abel? Ele parece completamente confuso, pensando, o que eu fiz de errado. Eu estava prestes a concluir o acordo do diamante, mas fui sequestrado. Ravenous treme, curvando a cabeça, e pergunta a Abel. Lorde Abel, eu não sei o que está acontecendo. Abel o repreende com raiva. Quem te deu permissão? Como ousa abandonar seu posto? Ao ouvir isso, Ravenous fica atordoado. Watt? Abel continua, frustrado. Se meu pai estivesse aqui. Ele também lança um olhar feroz para Ravenous, deixando-o extremamente ansioso. Ele sabe porque ela está irritada, mas Lorde Abel e a besta dentro dele parecem não estar nada satisfeitos. Ravenous observa por um tempo e, então, percebe Tina fazendo um sinal para ele. Ele imediatamente entende que algo aconteceu com Mia. Hã, parece que a senhorita está em apuros. Ravenous pergunta a Abel. Parece que algo aconteceu com a senhorita. Abel, ao ouvir isso, parece um pouco mais calmo, mas ainda fala com raiva. Ainda bem que você é observador. Siga-me. Ravenous segue Abel até o quarto de Mia, onde ele imediatamente começa a tratar a menina. Mia parece estar melhorando. Tina verifica imediatamente a temperatura da jovem. A febre diminuiu. Ao ouvir isso, Abel parece satisfeito. Bom. Venha comigo. Enquanto ele caminhava para fora, lembrou-se do incidente do dia anterior. Mia teve coragem de me chamar de tirano. Nunca ninguém falou assim comigo antes. É bastante surpreendente ter uma irmã que ousa me dar ordens. Interessante. Abel se vira para Tina e pergunta. Ouvi dizer que você sabe como usar maquinário. Tina responde prontamente. Sim, é verdade, embora eu ainda tenha muito o que aprender. Abel, ouvindo isso, imediatamente ordena. Vou te dar três dias para colocar minas ao longo do corredor do quarto da Cotton. Só quem tiver permissão pode entrar. Tina responde rapidamente. Sim, senhor. Abel acrescenta. A próxima área é o jardim, especialmente sob a janela do quarto da Cotton. Se alguém ousar cantar lá à noite, morrerá antes de conseguir abrir a boca. Então, ele se vira e aponta para outro demônio. Ei, você aí! Ouvi dizer que é bom em artes marciais, especialmente em combate corpo a corpo. Se a Cotton estiver em perigo, proteja-a, aguente até eu chegar ou morra tentando. Abel segue descendo as escadas e ordena a outro demônio. Ouvi dizer que você é bom em pintura. O demônio responde. Sim, senhor. Pinte um quadro todo dia e me traga. Após finalizar o plano, Abel sorri satisfeito. Ele pensava que ter uma irmã seria problemático, mas depois de conhecê-la, ele não queria que ela morresse ou fosse levada. Ele tinha que protegê-la. Ele sorri maliciosamente. Esse irmão mais velho vai te tratar bem. Quem ousar tocar na minha irmãzinha? Abel então se vira para todos os servos da mansão. A partir de hoje, se algo acontecer com a Cotton, todos vocês estão mortos. Todos respondem em uníssono. Sim, senhor. Eu posso me sacrificar mais do que... Bem, você sabe. Eu me deito, então toda manhã. A jovem acordou de repente após um longo sonho. O sonho que acabará de ter a deixou muito ansiosa, era um sonho tão estranho. Será que aquilo foi realmente um sonho? Se eu evitá-lo, isso não vai acontecer, certo? De repente, a menina ouviu um barulho sob a cama. Era o tigre mítico de Abel, a On, mas parecia que Mia não sabia disso. Ela viu o grande tigre e, ao invés de ficar assustada, ficou encantada. Que fofo! Ela disse, alegre, acariciando a On. Gatinho fofo, de onde você veio? De onde saiu esse grande e adorável gato? Com certeza não foi criado aqui. De repente, a On usou sua cauda para acender a vela ao lado da cama. Ao ver isso, Mia imediatamente percebeu e aplaudiu, empolgada. Foi você que me levou até o quarto do pai, não foi? Foi você, não foi? Ela riu e acariciou a On. Muito obrigada. De repente, a On puxou o cobertor para Mia, e ela perguntou. Quer dormir mais? Eu sabia. Vamos dormir juntas. Ela deu um tapinha na cabeça de Aon, e a pequena menina abraçou o tigre, gradualmente adormecendo. Sentia-se tão quente e confortável com Aon ali. Mia parecia muito mais tranquila. O sonho foi assustador, mas que sorte ter Aon ao seu lado. À noite, Abel estava em pé, olhando para a lua. De repente, Aon apareceu ao seu lado, com um olhar orgulhoso, dizendo. Ela acordou um pouco, mas logo voltou a dormir, graças à minha expressão fofa. Ao ouvir isso, Abel deu um tapinha na cabeça de Aon em aprovação. Um, muito bem feito. Mas Aon, friamente, se virou. Abel explodiu em risos e perguntou. Devemos te chamar de C agora? Aon estava claramente irritado. Por favor, pare de rir. Mas Abel não conseguiu parar e, alegremente, disse. É tão divertido em casa. No dia seguinte, Dória e Ben estavam no quarto de Mia. É um prazer servir você, jovem senhora. Sou Ben e este é Dória. Vendo-o sem Tina, Mia perguntou, ansiosa. Onde está Tina? Ben respondeu animadamente. Ela tirou quatro dias de folga. Vai voltar depois de descansar e se recuperar totalmente, porque os demônios de nível inferior se recuperam mais rápido. Mia ficou surpresa ao perceber isso, então ela sabia que podia se recuperar rapidamente sem precisar de bandagens, mas ainda queria ajudar. Logo pela manhã, Mia já estava se sentindo para baixo. A tia havia ferido Tina, e Dória e Ben também teriam dificuldades. E se ela os incomodasse? Dória percebeu isso rapidamente e, enquanto penteava o cabelo de Mia, a tranquilizou. Você está preocupada com alguma coisa? Graças a você, Tina se recuperará rápido. Não se preocupe, os demônios de nível alto são muito fortes, mas se recuperam lentamente, por isso devem ser bem cuidados. Mia ficou surpresa. Sério? Dória continuou. Sim, por isso os demônios de nível alto costumam ficar com os de nível médio, porque muitos demônios de nível médio têm habilidades de cura muito fortes. Mia ficou ainda mais surpresa. Isso é verdade? Sim, o Lord Ravenous é um dos melhores demônios de cura entre os de nível médio, disse Dória, enquanto finalizava um penteado fofo para Mia, com dois rabos de cavalo. Nesse momento, Abel entrou de repente. Cotton, o que você está fazendo? Ao ver isso, Mia se irritou. Não sou Cotton. Mas Abel continuou, zombando. Sim, sim, se você corrigir a pronúncia, eu vou admitir que você não é a Cotton. Abel não se esqueceu de elogiar Mia. Olha, Cotton, você está realmente bonita hoje. Mia respondeu, irritada. Eu te disse que não sou a Cotton, mas admito que o vestido é muito bonito. Vendo a reação dela, Abel continuou a provocá-la. Um vestido rosa com padrões florais e até um clipe de cabelo. Mia fez uma careta e se recusou a falar com ele. Pensava consigo mesma, cada vez que encontro o Abel, é tão complicado. Ele só fica me provocando. Eles foram para o refeitório juntos para fazer uma refeição. Por favor, senhor e senhora. O mordomo trouxe a comida e, com emoção, disse, Senhorita, você finalmente comeu o prato que eu preparei. Esse prato já está perfeito por si só. Isso deixou Mia um pouco confusa. Será que todos os demônios têm expressões assim? Enquanto isso, Abel, ainda na mesa, continuava a provocar Mia. Cotton, você não se cansa de ficar em casa o tempo todo? Mia respondeu, com raiva. De jeito nenhum. Abel insistiu. Ah, então você está entediada. Que tal sairmos e nos divertir hoje? Mia, claramente incomodada, pensou que não tinha descanso com Abel por perto. Mia disse firmemente, eu não quero. Abel, curioso, perguntou, o que você não gosta? Mia, de forma direta, respondeu, primeiro de tudo, tem comida deliciosa em casa. Ao ouvir isso, Abel se gabou, tem muita comida boa lá fora também. Você já experimentou os sonhos de creme crocante ou as tortas de morango com marshmallows? Ao ouvir falar de seus doces favoritos, Mia vacilou um pouco. Sério? Creme, marshmallows. Mas logo se recompos e acrescentou, mas tem muita gente assustadora lá fora. Quando Mia mencionou isso, Abel mudou de tom, ficando sério. Você disse gente assustadora? Alguém te assustou? Isso fez Mia se assustar, ficando pálida de medo. Abel, cheio de hostilidade, parecia pronto para devorar qualquer um que ousasse assustar Mia. Ao vê-lo tão ameaçador, Mia gaguejou, você está bravo? Abel imediatamente mudou de atitude, sorrindo e respondendo, não, porque eu estaria bravo. Mia, ainda preocupada, disse, porque você parece estar bravo. Abel rapidamente a tranquilizou, não estou bravo. De qualquer forma, vou garantir que essas pessoas não cheguem perto de você. Tem mais alguma coisa? Agora sem mais desculpas para recusar, Mia ficou em silêncio. Abel sorriu e continuou, viu? Não tem mais nada, então vamos sair. Mas parecia que Mia ainda estava hesitante com algo. Abel, curioso sobre o que poderia ser, fez sua última oferta. Ah, eu vou te comprar um prendedor de cabelo com pedras preciosas. Você não quer mesmo ir? Ao ouvir sobre as pedras preciosas, os olhos de Mia brilharam. Abel repetiu, isso mesmo, só vamos a lugares que você goste, e por sorte tem uma loja de pedras preciosas. Empolgada, Mia bateu com a mão na mesa e se levantou, animada. Vamos logo, Abel. Ela estava radiante, os olhos brilhando com a ideia de ver as pedras preciosas. Agora você deveria ter falado isso antes, se eu soubesse, teria ido com você na hora. Abel, observando a empolgação da irmã, comentou, parece que você é bem normal, afinal. Mia não entendeu direito o que ele quis dizer. Normal? Isso é um elogio? Percebendo a confusão de Mia, Abel se aproximou e sussurrou, no mundo dos demônios, ser chamado de normal é um elogio. Significa que você é boa em calcular as coisas. Na verdade, é uma forma informal de dizer isso, porque se os demônios não fossem assim, não seriam atraentes. Temos que avaliar a situação e aproveitar as oportunidades para ser interessantes. Mia entendeu e pareceu gostar do novo termo. Ah, entendi. Então vou te chamar de normal. Após comerem, os dois irmãos saíram para se divertir. Sentados na carruagem, Mia perguntou, tem algo mais? Abel respondeu, o que? Mia, curiosa, perguntou, quão forte você é? Ela pensava consigo mesma, Abel deve ser mais forte que o conde, porque mesmo quando ele desaparece, ele consegue reaparecer, né? Abel ficou um pouco surpreso com a pergunta da irmã. Eu pareço fraco? Mia, sem jeito, respondeu, não, não foi isso que eu quis dizer. Abel deu um tapinha na cabeça da irmã e disse, eu sou o 37º colocado no ranking dos demônios, você sabe o quanto é difícil chegar a isso na minha idade? Mia respondeu honestamente, não sei. Abel, casual, comentou, talvez até esteja mais alto. Mia perguntou novamente, curiosa, e o Sene e o pai? Quão fortes eles são? A menina parecia muito ansiosa para conhecer o irmão mais velho. Eu nunca conheci o Sene. Estou tão curiosa para saber que tipo de pessoa ele é. Abel tentou agir com indiferença. Ele é realmente excepcional. Parecia que ele realmente admirava Sene. Depois de atingir a maioridade, ele derrotou todos os demônios mais fortes ao seu redor. Além disso, em apenas um mês, ele acordou e ficou em décimo lugar. Ele é um demônio das trevas, nasceu no dia do orgulho. Ele é ainda mais elegante e gracioso que o pai. Ele é um demônio das trevas de elite. Mia ficou ainda mais animada e perguntou, como o Sene é? Abel sorriu e respondeu, não precisa de muitas palavras, você vai conhecê-lo em breve. Depois, acrescentou, ah, o pai está classificado em segundo lugar. Mia perguntou, curiosa, e o primeiro lugar? Abel respondeu imediatamente, claro, é o rei. Ao ouvir isso, Mia continuou a se perguntar, os demônios também têm um rei? Abel rapidamente explicou, claro, os Narim também têm um imperador, na ilha no céu. Nesse momento, ambos ficaram em silêncio. Percebendo que Mia parecia confusa, Abel perguntou, você não sabe, né, sobre o pacto dos demônios, feito há sete mil anos? Mia, com sua inocência, respondeu, o que é isso? Abel tossiu e começou a explicar, então, hoje vou ser seu professor. Originalmente, esse mundo era dividido em três partes, o reino dos demônios, onde os demônios vivem, e o mundo divino, onde os nin residem, e o mundo intermediário, onde os humanos e outras criaturas habitam. Mas, há sete mil anos, uma grande guerra estourou entre os demônios e os nin, o que levou à queda de ambos. Depois, os sobreviventes se reuniram em uma área neutra, onde estava a árvore da vida. Ambos os lados fizeram um pacto para acabar com a guerra e decidiram expandir o mundo intermediário. Esse espaço expandido é o mundo atual. Mia pensou consigo mesma, seria melhor se não tivesse havido guerra. Abel continuou, mas o clã nin disse que não podiam colocar os pés no solo, então criaram ilhas flutuantes e se mudaram para lá. Ao ouvir isso, Mia ainda não entendeu. Ilhas flutuantes? Abel explicou calmamente, sim, mas para fazer isso é necessário uma imensa força espiritual, nascida da fé. Então, eles arriscaram suas vidas para recrutar mais pessoas. Nós somos demônios de alta classificação, mas não somos arrogantes, então decidimos coexistir com os humanos. Além disso, Mia, que estava curiosa sobre outra coisa, interrompeu, desde quando as fêmeas. Ela imediatamente perguntou, então, o rei é uma mulher? Abel ficou um pouco surpreso com a pergunta de Mia. O que? Respondeu ele, e Mia achou isso estranho. Claro, Abel então esclareceu, todo ano, uma demônio fêmea ocupa o primeiro lugar. Nos últimos 7 mil anos, seu irmão ficou em décimo. Mas do terceiro ao nono lugar, todas são demonias fêmeas. Os demônios machos são inerentemente fracos, seu irmão e o pai são casos especiais. Ouvindo isso, Mia, com sua ingenuidade, perguntou, então, quando eu crescer, vou ser mais forte que você, Abel. Abel deu um tapinha na cabeça dela, sorriu e disse, algodão doce, isso é um processo. Por enquanto, foque em praticar a sua pronúncia. Mia parecia determinada. Eu vou crescer num piscar de olhos, pensou consigo mesma. Quero ser pelo menos mais forte que o Abel, assim eu posso protegê-lo. Finalmente, depois de uma longa jornada, a carruagem chegou ao seu destino. Os dois irmãos saíram do veículo, Abel segurando a mão de Mia. Vamos lá, escolha as gemas que você gostar. Pode pegar o quanto quiser. Se gostar, posso até comprar a loja inteira pra você, disse ele. Ao ouvir isso, a menina ficou encantada, mas, de repente, lembrou de algo. Espera, isso pode ser. Existe só uma no mundo. E o meu tronco de madeira? Ela entrou em pânico. Abel, surpreso, perguntou, o que é isso? Mia, nervosa, respondeu, meu tronco de madeira. Nós o deixamos na mansão da Evelyn. Abel, confuso, perguntou, um tronco de madeira? O que é isso? Mia, ansiosa, respondeu, é meu amigo. Mesmo não entendendo muito bem, Abel tentou confortá-la. Esquece isso. Vou te pegar uma pedra mais bonita. Ao ouvir isso, Mia, com lágrimas nos olhos, perguntou, o que você quer dizer com pedra? Abel então explicou, vou fazer uma pedra preciosa que seja exatamente como o tronco que você gosta. Ao ouvir sobre as pedras preciosas, os olhos de Mia brilharam novamente. Pedras preciosas. A pequena, animada, imediatamente parou de chorar e correu atrás de seu irmão. Se não houver mais escolha, adeus, tronco de madeira podre, talvez seja hora de te esquecer. Os dois irmãos entraram em uma elegante joalheria. Assim que entraram, os funcionários os receberam calorosamente. Ah, por favor, entrem. O proprietário da loja parecia admirar muito Abel, sorrindo amplamente ao vê-lo. Jovem mestre Abel, não é o ídolo dos demônios? Abel sorriu e respondeu, quero comprar um presente para minha irmã. Ao ouvir isso, o lojista olhou para Mia. Oh, que menina fofa! Vendo a atitude do vendedor, Abel ficou muito satisfeito. Vejo que você se importa apenas comigo, então vou lhe conceder um pouco de afeto. Mas o funcionário continuou tagarelando, o jovem mestre é tão deslumbrante que não consigo nem ver a jovem senhora direito, é como olhar para o sol. É um prazer conhecê-la, senhorita. Finalmente, ele se apresentou, sou Hillman, um funcionário da joalheria. Mia, confusa, perguntou, seu nome é Hillman? Abel riu e disse para o lojista, olha, Hillman, a pequena garota disse seu nome tão claramente. Vendo que a menina estava confusa, o funcionário se agachou perto de Mia e se apresentou, meu nome é Filipe, sou um humano sob a proteção do arquiduque DAV. Mia, alegre, respondeu, meu nome é Mia. A menina parecia muito intrigada com essa nova revelação. Então, existem humanos protegidos por demônios, assim como as famílias protegidas pelos nin? Abel apontou para as caixas de pedras preciosas sobre a mesa e perguntou, Mia, olha essas. Eu vou comprar todas para você, tá? Mia se aproximou para admirar as pedras, cativada pelo brilho das gemas caras. Ah, tão magníficas e luxuosas, tão bonitas. Então, ela olhou para Abel, um pouco ansiosa. Abel parecia muito satisfeito. Mia pensou consigo mesma, eu realmente não quero comprar nada ainda, mas já que o irmão Abel disse que vai comprar, vou escolher algumas. De repente, ela viu um unicórnio de cor branca pura, muito bonito e detalhado. Uau! Mia apontou empolgada para o unicórnio. Esse. Abel se surpreendeu ao ver a escolha de Mia. Esse item tão pequeno, é? Ele levantou uma sobrancelha, desapontado. Se você não fosse tão gananciosa, como existiriam tantos demônios? Vendo isso, o lojista ficou um pouco confuso, mas explicou com empolgação para Abel. Ah, Sr. Abel, esse é o item mais caro da loja. Ao ouvir isso, Abel ficou surpreso. Você realmente é esperto, excelente julgamento. Mia pensou consigo mesma, esse negocinho é o mais caro? Realmente parece bonito, mas... Ela então apontou para o unicórnio e perguntou ao funcionário, por que esse é o mais caro? Filipe, orgulhoso, respondeu, esse cavalo foi feito por um demônio de alto nível. Ele até contém o poder dele. Ao ouvir isso, Mia ficou curiosa, poder? Como isso pode ser? Diante da pergunta ingênua de Mia, Filipe ficou um pouco sem jeito. Bem... Abel logo interveio, explicando, os demônios podem canalizar seu poder para pedras preciosas que são compatíveis com eles. Minha pedra compatível é o rubi. Os olhos de Mia brilharam. Uau! Abel perguntou, o que foi, Mia? Ela, empolgada, respondeu, me mostre. Eu quero ver. Mas Abel apenas suspirou. Isso dá trabalho. Mia, provocante, disse, é porque você não consegue, não é? Abel imediatamente caiu na brincadeira da irmã, ficando furioso. O quê? Mia fez uma careta, se virou e murmurou para si mesma, HMPF, o Abel é tão fraco. Ao ouvir isso, Abel ficou ainda mais irritado. O que é que essa garota está murmurando? Ele, bravo, ordenou ao funcionário, ei, Filipe, traga o rubi mais caro que tiver aqui. Mas ainda parecia um pouco apreensivo, então decidiu escolher a pedra ele mesmo. Não, eu vou escolher. Espera um momento. Com isso, Abel e Filipe saíram para fora. Mia viu isso e deu uma risadinha. O Abel é tão ingênuo. Ela se sentou na cadeira obedientemente, esperando por Abel. Mia, encantada, segurava a pedra branca com um sorriso radiante. O cavalo nas mãos dela, com os olhos fixos, fascinado. Tão belo, o demônio que fez isso deve ser verdadeiramente extraordinário. Ela apertou o cavalo contra o peito, pensando consigo mesma, parece que há pétalas cintilantes emanando um doce aroma de mel. Talvez eu devesse encontrar o demônio que fez isso. A garota realmente gostou daquele cavalo. Do lado de fora da loja, Abel pressionava Filipe contra a parede, sua aura intensa fazendo o rosto de Filipe ficar pálido de medo. Abel lembrou, lembre-se de manter a identidade do comprador em segredo. Filipe respondeu nervosamente, sim, Abel. Abel, com cautela, acrescentou, sem esquecer de fazer uma ameaça, por exemplo, se alguém da família Babut descobrir que minha irmã comprou isso, o primeiro a morrer será você. Vendo a expressão furiosa de Abel, Filipe estava ensopado de suor. Entendi, mas não se preocupe demais, jovem mestre. Abel ainda estava profundamente confuso. Ele não conseguia entender. Esse é o poder da tentação. Por que ela escolheu algo destinado a meninos no reino dos demônios? Os subordinados do rei incluem uma família de grão-duques e três famílias de duques. Entre elas, a família Babuta é inimiga da família de Aave, especialmente o filho de 10 anos, que, após seu primeiro ritual de maturidade, exala o cheiro da tentação por todo o corpo. Pensando nisso, Abel ficou furioso. Aquela habilidade especial, é realmente. Ele se lembrou de que não podia deixar sua irmã encontrar aquele garoto. Mia estava esperando e finalmente viu Abel abrir a porta, reclamando, por que você demorou tanto? Abel caiu na cadeira, respondendo, aqui, estou aqui agora. Ele percebeu um leve aroma, um doce perfume. O cheiro da família de Aave sempre foi doce, mas o cheiro vindo dela era ainda mais doce, como marshmallows. Abel sentou-se na cadeira, suspirando profundamente. Vendo isso, Mia, preocupada, perguntou, o que aconteceu? Abel respondeu, nada, só estou com uma leve dor de cabeça. Ele começou a se perder em pensamentos. Com certeza, quando ela crescer, esse cheiro vai atrair todos os demônios. Se ela ficar no palácio, o cheiro será mascarado pelo cheiro do rei e não será facilmente notado. Ela estará segura, protegida. No entanto, papai a deixou aqui, com certeza quer que eu a proteja. Enquanto isso, Mia ainda estava sentada, olhando para o irmão com confusão, mas o rosto de Abel estava cheio de uma intenção assassina. Eu esmagarei qualquer um que ousar se aproximar dela. Philip trouxe a pedra, ficando quieto atrás de Abel, sem se atrever a fazer barulho. Finalmente, Abel pegou a pedra e a levantou na frente de Mia. Agora olhe com atenção. Não é fácil de ver. Mia respondeu animada, sim. Antes de transferir a energia, Abel não se esqueceu de instruir Philip, ei, feche os olhos e vire-se rapidamente. Philip imediatamente obedeceu, fechando os olhos e virando-se. Como você ordena? Abel começou a demonstrar para sua irmã. Meu poder é o fogo, você sabe disso, certo? Mia respondeu, sim. Abel conjurou uma chama no dedo, mostrando a Mia. Concentramos o poder assim, para que não se disperse e fique focado em um único ponto, como isto. Ele canalizou a energia para a pedra, tocando-a com o dedo inflamado. Instantaneamente, uma certa quantidade de poder foi absorvida pela pedra. Vendo isso, Mia exclamou, uau! E, excitada, perguntou, Abel, quando eu crescer, eu também poderei fazer isso? Abel sorriu e respondeu, claro. Depois que você passar pelo processo de maturação e despertar, aí você poderá. Pode perguntar ao papai. A menina segurou a pedra nas mãos, feliz, e pensou, é tão bonita e quente. Sempre gostei dessa sensação. Não acredito que agora posso tocá-la. Abel disse, é sua. Mia ficou um pouco surpresa, sério? Abel continuou, eu já infundi energia nela. Agora é sua. Considere isso uma lembrança do seu irmão. Mia abraçou a pedra com alegria, dizendo, sim. A menina apertou a pedra contra o peito, dizendo, obrigada, irmão. Abel se virou para Filipe e disse, ei, traga todos os prendedores de cabelo que combinem com ela. Filipe, animado, correu rapidamente, respondendo, sim, jovem mestre. Em pouco tempo, ele trouxe vários prendedores de cabelo com pedras preciosas, de todas as cores. Embora Mia tenha gostado muito, hesitou em comprar muitos, pensando que todos eram pedras preciosas, mas não queria gastar muito dinheiro. De repente, Mia pegou um prendedor de cabelo em forma de borboleta azul. Eu gosto deste aqui. Abel, curioso, perguntou, por que você gosta de algo sem pedras preciosas? Mia respondeu alegremente, porque é fácil de trocar por dinheiro. Coisas simples nunca saem de moda. Abel, entusiasmado, disse, trocar por dinheiro? Você é realmente simples, isso é ótimo, exatamente como a filha do seu pai. Mia, orgulhosa, respondeu, sim, eu sou realmente simples. Ao ouvir isso, Filipe ficou um pouco confuso. Simples. Mia continuou, mas, Abel, tem muitas borboletas em casa, igual a essa aqui. Então, a pequena apontou para a parede, onde havia um símbolo. Abel teve que explicar à irmã mais uma vez, ninguém te contou? As borboletas são o símbolo da família D.A.V. A partir de agora, onde quer que você veja o símbolo da borboleta, é um vestígio da nossa família. Assim como outras famílias de demônios, Babut, Lilith, Sab, Poras, Barbados, Cílios, Asteroth, cada família tem o seu próprio símbolo. Vendo a confusão de Mia, Abel a acariciou na cabeça e disse, estou apenas explicando, como uma criança como você poderia lembrar de tudo isso? Mas Mia insistiu, eu vou lembrar. Abel respondeu suavemente, está tudo bem se você não lembrar, porque a família D.A.V. é a melhor. Se a pessoa que estiver falando com você não for um rei, é só ignorar. Mia não ficou satisfeita. Eu quero lembrar de todas as famílias que o Abel falou. Mas, por mais que tentasse, ela só conseguia lembrar de uma, Babut, porque era fácil de pronunciar e, por isso, a lembrou logo de cara. Vendo Mia parada, distraída, Abel a incentivou, vamos logo. A menina, feliz, abraçou o cavalo de pedra e colocou os novos prendedores de cabelo no cabelo, seguindo o irmão. Sim. Graças a Abel, Mia agora se sentia muito mais tranquila. Ela ainda não havia se adaptado completamente a essa vida maravilhosa, mas, mesmo assim, já não se sentia mais ansiosa, pois tudo ao seu redor era tão alegre. Em um palácio, rodeado por colinas cobertas de flores, um jovem garoto estava tranquilamente esculpindo uma pintura. Era uma pintura de um unicórnio, igual ao de Mia. Pelo visto, o garoto era o artista, e parecia que o unicórnio havia encontrado seu dono. Na manhã seguinte, quando Mia acordou sonolenta, viu o Conde de Ave sentado ao seu lado. Ela saltou da cama, empolgada, papai. O Conde de Ave a acariciou na cabeça e perguntou, você dormiu bem? Mia se jogou nos braços do pai, abraçando-o com força. Papai, eu senti tanto a sua falta. O Conde de Ave, gentilmente, a acariciou e disse, desculpe por não ter vindo te visitar antes. Mia, sorrindo, respondeu, não tem problema, papai, eu sei que você estava muito ocupado. O Conde, com carinho, disse, a partir de agora, nunca mais vou estar tão ocupado assim. Ouvi que os servos de Nim chegaram aqui. Ao ouvir isso, Mia hesitou. Ah, tia! O Conde continuou, eu deveria estar ao seu lado. Você deve ter ficado com medo. Mia respondeu, eu estou bem. O irmão Abel está comigo. O Conde, sorrindo e acariciando os cabelos da filha, a elogiou, minha filha é tão bondosa e corajosa. Isso deixou Mia muito feliz. O Conde então disse, em dois dias, vamos ao árvore da vida. Vamos descobrir o dia do seu nascimento. Mia, curiosa, perguntou, eu vou com você, papai? O Conde de Ave respondeu imediatamente, sim. Mia ficou radiante ao ouvir isso e abraçou seu pai. Isso é maravilhoso. O Conde de Ave abraçou também e disse, se você ficar sob a árvore da vida, poderá invocar seu animal espiritual. O animal espiritual vai te proteger e ficar com você durante toda a sua vida, como parte da sua alma. Os narins inferiores nunca mais poderão te fazer mal. Mia exclamou, seus olhos brilhando. Então, pai, você também tem um animal espiritual? Assim que terminou a frase, um par de asas de borboleta azul, combinando com o símbolo no brasão de sua família, apareceu atrás do Conde de Ave. O Conde estendeu a mão para a fada borboleta e apresentou, eu disse a ela para não aparecer, mas talvez tenha sentido sua falta, então não me ouviu. Esta é ela, minha familiar, uma fada. Diga oi.